Senhoras que se acomodem, lembramos a importância de manterem os aparelhos sonoros em modo silencioso. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos as boas-vindas a todos que nos honram com suas presenças e iniciamos as atividades de autorização, de reforços e melhorias, procedimentos e aspectos econômicos financeiros. Para compor a mesa de abertura, convidamos o diretor da ANEL, o senhor Sandoval Feitosa Neto. E convidamos o superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição da ANEL, o senhor Ivo Seque Nazareno. Para as boas-vindas, convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Sandoval Feitosa. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Antes de fazer uma fala aqui, vou contar um pouco como começou a... como esse workshop foi planejado. Antes de mais nada, gostaria aqui de saudar o doutor Ivo, superintendente da SCT e, em seu nome, toda a equipe que está aqui representada, que trabalhou bastante para formatar este evento. Cumprimentar aqui algumas pessoas que eu já vi rapidamente, o doutor Bertol, hoje presidente da Coppel Geração e Transmissão, mas durante oito anos esteve aqui no Ministério, como secretário adjunto de Planejamento. Seja muito bem-vindo. Tivemos a satisfação de fazer uma visita na Coppel Distribuição, segunda e terça-feira, e fomos muito bem recebidos pela equipe da Coppel. O doutor Bertol também esteve presente em dois momentos, na realização de uma apresentação que tivemos, e também um encontro com o vice-governador do Estado. Cumprimentar aqui também o meu amigo Laércio. Está chegando o carnaval, não é, Laércio? Então, vamos lá, não é? E apenas para comentar como que nós formatamos essa proposta aqui de workshop, eu fui procurado há aproximadamente uns três ou quatro meses por um amigo que trabalha na CHESF, suscitando uma porção de dúvidas, uma quantidade de dúvidas sobre o processo de autorização, reconhecimento, enquadramento de melhoria, enquadramento de reforço. O que, no primeiro momento, eu achei muito óbvio aquelas perguntas, mas aí, com o passar do tempo, conversando com o Ivo e sua equipe, eles nos falaram, não, acho que tem espaço aí para a gente conversar um pouco mais com o setor. E aí, fazendo uma visita em Recife, lá no ONS, encontrei o André, que é o coordenador desse processo na SCT, e comentei com ele, olha, bola alguma coisa aí, num primeiro momento, para fazer uma reunião, para sanar essas dúvidas aí da empresa que tinha colocado, mas, depois, conversando com a SCT, eu percebi que a abrangência do assunto interessaria não apenas à CHESF, mas também a todo o segmento de transmissão. E aí foi nesse momento que nós desenhamos um workshop. E aí foi quando tudo começou. Depois de contar a história aqui, vou fazer aqui agora o uso de alguns números, algumas informações a respeito do processo de autorização. Inicialmente, dizer que a diretoria da ANEL ficou bastante motivada com esse workshop, como todos os outros que fazemos, com o objetivo de facilitar a comunicação do órgão regulador com o setor regulado. Então, esse evento que nós estamos realizando agora, ele conta com o apoio integral da diretoria da ANEL, e, em nome dela, é que eu estou aqui fazendo essa abertura. Os outros diretores estão com outros compromissos, mas recebam os cumprimentos calorosos de toda a diretoria da ANEL. O evento que nós... O workshop que nós estamos abrindo, ele tratará dos procedimentos e aspectos econômico-financeiros de autorização, reforços e melhorias. Vocês vão lembrar, a grande maioria que nós fizemos, o CIGRE, a ABRAT e também a ANEL, contribuiu bastante na realização do Sintre, que foi feito no início do ano, no primeiro semestre. O evento, esse, não foca na regulamentação atual, em oposição às necessidades de alteração futura, e sim nos procedimentos técnicos e operacionais de toda a cadeia de autorização, reforços e melhorias. Então, o que nós estamos aqui a conversar com os senhores é passar as nossas percepções, as nossas reflexões de como o processo está atualmente, e ouvi-los, principalmente, esse é o principal objetivo de todos vocês estarem aqui, é ouvi-los para recepcionarmos o que é possível melhorar nesse importante processo. Então, mais uma vez, é uma grande honra e satisfação estarmos aqui hoje para estabelecermos uma agenda propositiva que conduza ao melhor entendimento de todos os elementos que permeiam esse importante processo, que é o processo de autorização, reforços e melhorias. Como eu já tinha dito, esse evento começou da forma exatamente como eu falei para vocês. Então, não foi algo que eu posso dizer planejado, que estava no nosso planejamento anual, não, foi exatamente ouvindo necessidades que nós rapidamente conseguimos envolver a SCT e também outras instituições que estarão presentes aqui para apresentar suas percepções a respeito do processo. O processo de autorização envolve atividades de autorização de reforços e melhorias com RAP prévia, denominado de grande porte, autorização de reforços sem RAP prévia, denominado pequeno porte, e homologação da RAP de reforços no reajuste das concessionárias de transmissão. Nos últimos cinco anos, foram autorizados 335 reforços e melhorias, perfazendo uma RAP de 1,4 bilhões de investimentos, escuta, 1,4 bilhões de investimentos da ordem de 9,3 bilhões de reais. Em particular, no ano de 2019, foram autorizados 60 empreendimentos de grande porte, com adicional de receita para as transmissoras responsáveis pela execução de aproximadamente R$ 130 milhões, e que representam investimentos da ordem de R$ 900 milhões, ou seja, aproximadamente R$ 1 bilhão, e foram já autorizados de investimentos no ano de 2019. Os reforços de pequeno porte de 2019 foram aprovados pelas 7.761 resoluções autorizativas, é isso mesmo? Obras, 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 obrigado, obrigado, de empreendimentos, e 8.314 de 2019. Ah, obrigada, obrigada. Ambas foram de minha relatoria... Ah, tá, então agora está explicado aqui. Na realidade, foram duas resoluções que estiveram sob minha relatoria, que perfazeram um total em obras em 1.273, na realidade, 1.273 reforços em instalações de transmissão. O reajuste de RAP contou com a homologação da receita de 303 reforços de pequeno porte, com receita de aproximadamente R$ 9 milhões, e investimento de cerca de R$ 62 milhões. Gostaria de destacar as inovações no processo de autorização de reforços e melhorias, que já foram realizadas. Na resolução 2.514 de 2019, a revisão dos preços do banco de referência da ANEL, resolução homologatória 2.564, adoção dos resultados da AP 41 de 2019, para melhorias de pequeno porte, também de minha relatoria. Disparso 2.869 de 2019, adequações no banco de preços de referência, ajustes de quantitativos e outras incorreções verificadas no banco de preços. Apesar de todo o esforço do processo, algumas melhorias na visão da ANEL ainda precisam ser feitas, como, por exemplo, racionalização dos processos. Atualmente, os processos são muito morosos e com muitas etapas que não trazem ganhos efetivos. E aqui vou fazer um comentário com o espírito geral do país que nós estamos vivendo hoje. É uma mensagem de desburocratização. É uma mensagem que o Estado tem que ser menos intervencionista e ser mais facilitador. Aqui na ANEL, eu sou servidor da ANEL há 15 anos, e posso dizer para vocês que o espírito é exatamente esse. Se às vezes não o fazemos, é exatamente porque o nosso processo é um processo construtivo. Nós precisamos ouvi-los, entender os anseios e associar esses anseios a um rito minimamente burocrático, uma vez que a burocracia, e aí no sentido estrito da palavra, ela faz parte do serviço público. Agora, ela não precisa ser tanto, tanto, tão burocrático. Temos também aqui um problema que é diminuição do passivo de obras de grande porte. Hoje, tem-se aproximadamente 200 obras a serem autorizadas. Melhoria da comunicação com os agentes, Ministério de Minas e Energia e Operador Nacional do Sistema Elétrico, de forma a evitarmos retrabalhos e recursos administrativos. Esse é um ponto importantíssimo, porque essas três instituições que eu citei há pouco, elas trabalham dentro de um processo, e às vezes há um retrabalho, ou seja, há uma ação que nós fazemos aqui, o INS, em alguma medida, também faz lá, e o Ministério também. Acho que nós temos que sentar as três instituições e verificar dentro de um nível, e que existe hoje, eu gostaria de registrar, um nível de confiança nas instituições. Então, temos confiança no trabalho que o INS faz. Ele tem atribuições previstas em lei para atuar daquela forma. Temos também confiança que o Ministério faz a sua melhor missão. O que acontece, e nós poderemos estar pecando, é estarmos fazendo os mesmos trabalhos em alguma medida e trazendo alguma ineficiência ao processo como um todo. Pelo posto, pelo por isso, e olhando a programação do evento, percebo como será rico o debate. Então, fazer aqui uma rápida contextualização do que será discutido pela manhã. O doutor Davi, do INS, fará a apresentação dos planos de recomendação de obras das transmissoras e o processo de indicação de obras pelos agentes. A classificação das obras, como reforços e melhorias, o encaminhamento dos planos para a consolidação no Ministério de Minas e Energia e o acompanhamento realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Desde a autorização até a entrada em operação comercial dos empreendimentos. Pela ANEL, falará o Sanderson, da SCT, a apresentação dos processos de autorização de reforços e melhorias de grande porte e pequeno porte, com foco na operacionalização dos normativos atuais, na interação entre a agência e as concessionárias de transmissão, na qualidade dos dados enviados e nas oportunidades de melhoria do processo de análise realizado pela ANEL. Pela EletroSul, o Rafael, o Rafael ali na ponta final, vai fazer uma apresentação da visão dos concessionários sobre o processo de recomendação de obras, interação com a ANEL, Ministério de Minas e Energia e o ANS, operacionalização e prazos para o envio de informações, desde a autorização até a conclusão dos empreendimentos e também a transparência de todo o processo. Pela tarde, teremos uma apresentação do Dennis, que acabou de chegar, eu vi ele entrando, ele está ali no final, e também do Roberto, da SFF, que vai fazer uma apresentação do processo de revisão da receita de autorização de obras das concessionárias de transmissão, da aplicação do módulo 9.1 do ProRet, aplicação dos dados do banco de preços de referência, apuração da base de ativos das transmissoras e também dos aspectos contábeis. Pela CEMIG, a Angélica, Angélica presente, vai apresentar o processo de reconhecimento da receita na revisão das transmissoras, aspectos físicos contábeis e sua relação com o processo de autorização e reforços. Pela Engenharia Smart Lead, o Dr. Josias, um grande amigo que ainda não chegou, mas a parte dele é só à tarde, vai apresentar a visão do empreendedor acerca dos regulamentos normativos que regem o tema e os aprimoramentos necessários para o desenvolvimento do ambiente de negócio das transmissoras. O Dr. Josias, ele foi diretor da Eletronorte, diretor-presidente, superintendente, ele também foi secretário de Energia, foi diretor da Eletrobras e, seguramente, tem uma grande visão de todo o processo e contribuirá bastante com as suas reflexões. Pela ANEL, o Rafael, que já foi coordenador da SCT, vai apresentar a visão de futuro, a apresentação do processo de revisão normativa, associada ao processo de autorização de reforços e melhorias, especificamente a resolução 4.4.3, e o PRORET. O segmento de transmissão tem experimentado nos últimos anos uma intensa produção normativa. Isso desde 2017, iniciou-se várias revisões de processos. Então, nós temos hoje importantes processos de regulamentação já implantados, como, por exemplo, a regulamentação de qualidade do sistema de corrente contínua, revisamos também a resolução 270, hoje 729, fizemos, está em discussão, a regulamentação da geoespacialização do sistema de transmissão, bastante importante também, a regulamentação da teleassistência, esse tema está sob minha relatoria, discussão sobre aprimoramentos na regulamentação do fim do vídeo útil dos equipamentos de transmissão, também sobre minha relatoria, e a 841, exatamente, que foi do diretor Olimp, que é a 454, ex-454, e também uma discussão de consolidação dos procedimentos de rede, na realidade, eles foram revisados em 2016, e a SRT está trabalhando em uma nova modelagem, junto com a ONS, para tornar esse processo mais simplificado e mais dinâmico. Então, percebam que o segmento de transmissão, exatamente em função da sua grande dinâmica, um serviço que passou de uma discussão mais simples de disponibilidade, de remuneração por essa disponibilidade, por vários outros aspectos que circunscritam o segmento. Então, um segmento que tem uma grande previsibilidade, tem um grande apetite para investimentos, seguramente representou, ao longo dos anos, dos 21 anos da ANEL, parcelas importantes de investimentos no país, geração de empregos, e que, eu não sei por que razão, eu tenho um carinho muito especial. Bem, por fim, eu gostaria de dizer que esse workshop, desejo que o workshop tenha um grande alcance, supere todos os objetivos, tornando-se um passo decisivo na direção de um melhor conhecimento e aprofundamento sobre toda a cadeia do procedimento de autorização, de reforços e melhorias. E desejar, realmente, um evento proveitoso e um abraço carinhoso a todos que acreditaram e que vêm aqui a discutir esses temas conosco. Muito bom dia. Nós agradecemos o senhor Sandoval Feitosa pelo seu pronunciamento e, neste momento, convidamos o senhor Ivo Secki Nazareno para as suas considerações. Bom, bom dia a todos. O doutor Sandoval queria cumprimentá-lo por ter patrocinado esse workshop. quando começamos a pensar nessa organização, a gente estava imaginando realmente como o senhor colocou que faríamos conversas individuais com empresas, mas, ao realizarmos que poderíamos difundir e aprender, pensamos em reestruturar. Então, para esse workshop foi uma satisfação muito grande poder estar aqui na data de hoje com todas essas pessoas para poder conversar a respeito de um processo tão importante para a ANEL como o procedimento de autorização de reforços e melhorias. Mas gostaria, antes, de agradecer também aos palestrantes de todos do dia, que é uma satisfação recebê-los e ouvi-los. Espero que façam apresentações bastante proveitosas para o nosso processo, de forma que a gente possa construir um procedimento mais eficiente, desburocratizando as ações da superintendência e da ANEL em última instância, de forma a conseguirmos uma eficiência maior em todo esse escopo. Gostaria também de agradecer ao André pela organização e a nossa assessoria institucional por ter se dedicado tanto a essa data de hoje e o evento vai ser, com certeza, um sucesso. Gostaria de cumprimentar a todos que se disponibilizaram a vir aqui, as suas empresas e a vocês, pessoalmente, no sentido de estarem aqui participando. O público é grande e, por isso, demonstra já o interesse em toda essa situação. Nós estamos falando de negócios de bilhões de reais que são realizados sem licitações. Então, assim, o processo competitivo, nesse caso, ele fica, de certa forma, limitado por métricas de eficiência que o próprio órgão regulador do monopólio natural que os senhores representam tem que atuar. Então, nesse sentido, a gente, com muita satisfação, recebemos todos para tratarmos esses assuntos. Esse evento, a gente pretende que não seja o primeiro, doutor Sandoval, mas o primeiro de muitos no sentido de tentar colocar os procedimentos operacionais que, particularmente, a SCT tem realizado, mas o segmento de transmissão como um todo em discussão, no sentido mais educacional, do nosso ponto de vista para o mercado e também de aprendizado do mercado para a NEO, de tal forma que possamos alcançar essa eficiência, essa desburocratização que o senhor salientou aqui para nós. Então, com esse workshop, esse diálogo de respeito com o mercado e esse ouvir o mercado tão importante para um órgão regulador, é um caminho, é uma forma de a gente conseguir fazer essa oitiva. A NEO tem feito isso nos segmentos de transmissão, a gente teve um desafio muito grande por volta de 2014, 2015, com a perda de atratividade no ambiente de negócios. O diagnóstico que foi feito foi, vamos ao mercado, vamos ouvi-los para ver quais são os pontos de aprimoramento e várias ações institucionais foram feitas sobre o comando da nossa diretoria colegiada, no sentido de buscar recuperar a atratividade que culmina nesses leilões tão bem sucedidos em tão pouco tempo, com uma recuperação muito rápida da atratividade do ambiente de negócios. Aqui, em autorizações de reforço, também o objetivo é ter um negócio atrativo, ter um negócio regulado, ter algo que possa ser explicado para a sociedade como eficiente e ter eficiência do ponto de vista da construção dessas autorizações. A gente tem sentido muito, doutor Sandoval, essa dificuldade de instrução. A equipe conta de autorizações de reforço milhares com cinco a seis pessoas dedicadas o tempo inteiro para essa atividade, mas existe uma recorrência muito grande dos processos de discussão. Isso tem levado à elaboração, acho que o Sanderson vai mostrar na apresentação dele, a dificuldade de construção desse processo, com sucessivas notas técnicas, com sucessivas articulações, às vezes com discussões sobre o planejamento em si, que era algo que já deveria, nesse momento, na etapa de autorização, estar superada. Então, acho que a gente tem, todos nós, a Anel, o mercado, as empresas, muito o que aprimorar nesse processo, no sentido de tentar levar um ambiente mais racional do ponto de vista do negócio para as transmissoras, e também do ponto de vista do processo de autorização para a Anel. Bom, fizemos um workshop esse ano, de esclarecimentos do edital, junto com a comissão especial, então, essa é uma dinâmica que nós temos tentado adotar de articulação e conversa com o mercado, e, como o senhor colocou, nasce de uma demanda, de um pedido do próprio mercado, então, eu gostaria de dizer a todos que estão presentes que assuntos que forem interessantes do ponto de vista de vocês, que vocês gostariam de ver uma discussão mais aprofundada, para a gente poder conversar a respeito deles e tentar organizar eventos, às vezes, um pouco mais focados, mais especializados, mas que possam ser capazes de entregar essa organização e esse aprimoramento nos processos, se for o caso. São três dimensões, então, como já colocado pelo Dr. Sandoval, que nós vamos tratar nesse evento. É um processo em que buscamos uma modernização dos nossos procedimentos de autorização, que hoje são, peço desculpa pela dureza das palavras, são ineficientes e ultrapassados. A gente está nessa situação hoje, nós, como gestores do Dr. Sandoval, precisamos aprimorar razoavelmente esse processo, existe iniciativas, como o senhor colocou, mas a gente está na burocracia, a gente está agarrado nesse processo e a gente precisa melhorar significativamente. Simplificação, adoção de e-mails, a gente vai tentar hoje, nesse workshop, discutir algumas iniciativas. A gente precisa também aprimorar um processo de comunicação claro e transparente, às vezes a gente sente que tem muita dificuldade de entendimento entre as partes, da parte do mercado daquilo que a gente está dizendo, e da nossa parte daquilo que o mercado está nos dizendo. E também temos que um terceiro eixo que as autorizações precisam ser aceleradas, elas precisam sair de forma célebre, o Sanderson também, acredito, que vai mostrar a dificuldade que a SCT tem enfrentado para cumprir o plano de autógrafo determinativo do Ministério de Minas e Energia. Então, o Ministério consolida as obras, às vezes obras de 2015, 2016, a gente não consegue autorizá-las, seja por deficiência de pessoal, que é natural no serviço público, mas também pela dificuldade operacional de construir a solução junto da transmissora quando vamos fazer essa instrução. E aí, isso acaba levando a uma série de discussões de obras que são, às vezes, incompletas ou imprecisas, ou a gente não consegue entender, ou a gente não consegue explicar, e, nesse sentido, tem uma distância que precisa ser encurtada das informações que a NEL espera e que o mercado passa, e também uma distância que precisa ser encurtada entre o que a NEL pensa e o mercado precisa entregar. Então, eu acho que vai ser muito oportuno esse nosso dia, vai ser muito, 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 muito feliz essa construção desse workshop para buscar a racionalização desses processos. nossa expectativa, então, é surjam oportunidades de aprimoramento dos nossos procedimentos, que a gente consiga explicá-los de uma forma um pouco mais efetiva para vocês, da mesma forma que a gente possa sempre ser com eficiência propiciar um ambiente racional de negócios que é tão interessante para o desenvolvimento da infraestrutura. Talvez a nossa infraestrutura de transmissão, doutor Sandoval, a gente gosta tanto dela porque ela talvez seja a mais desenvolvida do ambiente de infraestrutura do país. Contratos precisos, com entrada e saídas claras, equilíbrios econômico-financeiros mantidos com rigor, grande competitividade na entrada e grande discussão técnica durante, no sentido de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar de forma intensa para manter essa situação, manter essa condição de um ambiente de negócios saudável. Dito isso, eu desejo um bom proveito a todos e um excelente dia de trabalho para todos nós. Obrigado. Antes de fazer o encerramento, eu queria apenas dar os cumprimentos ao doutor Josias, que acabou de chegar, que aceitou o nosso convite. Muito obrigado para fazer parte daqui dos expositores e também colocar aqui que não é esse o momento, nós já discutimos em outros locais, mas é uma coisa que eu, uma mensagem que eu tenho trazido, principalmente para a equipe de regulação e equipe de concessão, é que nós precisamos modernizar o sistema de transmissão. Em várias visitas que fazemos a outros países, nós percebemos um nível de desenvolvimento muito grande na transmissão, seja em processos de manutenção, de operação que estão ocorrendo, como também de equipamentos mesmo, são equipamentos com muitas funcionalidades, eu não fiz essa pontuação na minha fala, mas não gostaria de perdê-la, porque é uma mensagem que é quase um mantra que eu tenho sempre falado, é um desafio para a regulação, é recepcionar isso nas nossas regulamentações, é um grande desafio na contratação, precisamos colocar isso, porque, na realidade, vocês todos têm um desempenho invejável, a gente percebe pelas apurações, na média, e também temos várias companhias que têm um desempenho realmente invejável, mas, ainda que entendamos que está bom, a gente, minha convicção pessoal, é que nós poderemos talvez melhorar um pouco e ser mais barato, e a única forma de fazer isso é com inovação e tecnologia. Então, é só, eu não queria perder essa oportunidade de fazer essa fala. Muito obrigado. Agradecemos os pronunciamentos da mesa diretora e, neste momento, desfazemos a mesa de abertura. Convidamos o senhor Sandoval Feitor e o senhor Ivo Nazareno para tomarem assento no auditório. E, antes de iniciarmos as apresentações técnicas, daremos algumas informações acerca da dinâmica do evento. Pedimos a compreensão de todos para a observância estrita dos tempos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. E teremos sessões de perguntas, os microfones serão disponibilizados pela equipe de apoio. Convidamos, neste momento, o gerente de Engenharia, Proteção e Controle do Operador Nacional do Sistema, o senhor David do Nascimento Gonçalves, para fazer a apresentação sobre SGPMR Processo de Indicação de Obras. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, parabenizar a ANEL por essa iniciativa, que certamente vai ser um exercício de diálogo muito proveitoso entre todos os envolvidos no processo, e externar o agradecimento ao convite do INS, em nome do INS, e a nossa satisfação de poder participar desse evento. Comigo aqui, para quem não me conhece, meu nome é David Gonçalves, trabalho no Diretor de Planejamento do INS, especificamente na Gerência Executiva de Engenharia, como gerente de Proteção e Controle. E comigo aqui, representando também o INS, Fernando Machado e Laércio Guedes, pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico. O Fernando é Planejamento Elétrico Médio Prazo e o Laércio, Planejamento Elétrico do Núcleo Norte-Nordeste. Muito bem. Eu vou falar rapidamente sobre o histórico do processo de indicação de obras, como é que ele chegou na primeira resolução normativa, que foi a 158, os marcos regulatórios, o histórico dos sistemas de gerenciamento de obras, até chegar ao SGPMR, os planos de indicações de obras associadas a esse processo, o enquadramento das obras nesses planos, e, com base nessas informações, eu vou fazer um resumo desse processo de indicação de obras. Vou trazer alguns números sobre as obras cadastradas ao longo desse ciclo, de 2019, no SGPMR. também trazer alguns números sobre o POT 2018-2019, com base na nota técnica da ANEL, falar um pouco também sobre acompanhamento dos cronogramas de obras, e, por fim, citar algumas sugestões de aprimoramentos necessários, e isso falar sobre os desafios que a gente vai enfrentar pela frente. Então, opa, saiu um errinho ali, são o histórico dos processos. Em 1999, a gente, todo mundo se lembra, teve o blackout, que envolveu a subestação de Bauru, que motivou a criação de uma comissão mista, composta pelo INES, Eletrobras, Cepel e os agentes, para analisar a confiabilidade do SIM, sobretudo com relação à segurança elétrica operacional. O primeiro movimento que se teve foi relacionar as revitalizações concernentes à segurança operativa do SIM ao PAR, ao plano de ampliação e reforços. Em 2003, o ANS, ele gerou um relatório específico, que trazia todos os reforços referentes à proteção e controle, necessários até aquele momento, e esse relatório, na época, foi encaminhado ao ANEL, e talvez por isso que esse processo, historicamente, ele está sob responsabilidade, está sendo tocado pela gerência de proteção e controle. que nasceu em função dessas revitalizações em relação aos sistemas de proteção e controle. E, finalmente, em 2005, para agilizar o processo de implementação dessas revitalizações e resolver a questão de equacionar a questão financeira para implementar essas revitalizações, a ANEL publicou a resolução 158. Então, o primeiro grande marco foi a resolução 158, que começou já a distinguir, definir, reforços e melhorias. Em 2011, veio a resolução 443, que revogou 158. Em 2014, a resolução 643, ela alterou a 443. Em 2015, veio a resolução 697, que trata da prestação de serviços ancillares e trata das questões de melhorias e reforços para a geração. Finalmente, agora, em 2018, a resolução 814, que trata dos critérios de entrada e operação de funções de transmissão, basicamente, questão de PL, e lá tem um ponto, tem um inciso que faz relacionamento com o SGPMR, que eu vou mostrar mais à frente. Então, o primeiro sistema de gerenciamento de obras foi o SGPMIS, o Sistema de Gerenciamento de Planos de Melhorias de Instalações Sistêmicas, que veio com a resolução 158. Em 2011, em função da 443 surgiu o SGPMI, em 2013, surgiu o SGSUP, que era um sistema específico para reforços por superação. E, em 2016, o INES fez um esforço para que todos os sistemas fossem integrados em uma única plataforma, que é o SGPMR. Bom, e quais são os planos de indicações de obras? O primeiro deles, que não tem autorização associada, é o plano de modernização de instalações, o PMI, engloba todas as melhorias de pequeno porte. No caso, melhorias de pequeno porte das instalações, das funcionários de transmissão, intervenções, tanto de melhorias ou reforços para distribuição e geração. Tem um horizonte de três anos, diferente do parque, é de cinco. O relatório é encaminhado anualmente a ANEL para fins de fiscalização e é importante também para os agentes na hora de realizar a intervenção para a implantação da melhoria, em função da parcela variável, da isenção da parcela variável. Como eu disse, não há emissão de autorização da ANEL para esse conjunto de obras. Uma vez emitido o PMI, o agente já pode implementar a obra. O outro plano é o plano de aplicações e reforços, o PAR, onde constam todas as melhorias de grandes portes e reforços da instalação de transmissão, tem um horizonte de cinco anos, e ele segue para o Ministério para que o Ministério possa fazer a consolidação por meio do plano de outorgas, que é o POT. E o PAR, composto, o volume 1, composto por vários tomos, e o primeiro que eu vou falar aqui é o tomo 2, ele nasce com a emissão dos relatórios R1 da EPE, que são as ampliações e reforços de grande porte, tanto na rede básica quanto nas DITs. A EPE monta uma cesta de obras, essa cesta de obras é avaliada pelo ENS e que, dentro do horizonte do ciclo do PAR, ele vai alocando essas obras de acordo com o desempenho que essa obra vai proporcionar para o sistema. O ENS publica essas obras por meio do tomo 2, no volume 1 do PAR, é feita uma compatibilização com aquela cesta original da EPE e o resultado dessa compatibilização é enviado ao Ministério para que possa ser feita a publicação do POD. Bom, com a resolução 643, que alterou a 443, surgiu um novo artigo em que solicita as empresas que enviem anualmente toda a relação de equipamentos que vão entrar em final de vida útil no horizonte de quatro anos. E essas melhorias de grande porte que estão associadas a esse final de vida útil são cadastrados no SGPMR. O ENS faz análise dessas melhorias de grande porte e tem algumas situações que podem acontecer. O ENS avaliando, ele pode entender que esse equipamento pode até ser desativado. Pode entender que ele pode ser substituído por um equipamento da mesma capacidade. Então, nesse caso, ele continua como sendo melhoria de grande porte e segue para o tomo 3, do volume do par. Agora, se o ENS avaliar que é importante para o sistema que aumente a capacidade do equipamento, ele volta, essa obra vai para o tomo 2 do par, que são os reforços de grande porte que a gente tinha falado anteriormente. E, por fim, quando o ENS emite o par, ele segue para o MME que vai emitir o porte, o plano de outorgas, contando com os reforços de grande porte e ampliações, melhorias de grande porte e reforços de pequeno porte. Após o Ministério emitir o porte, a ANEL emite a resolução autorizativa referente a essas obras constantes do porte. a partir da autorização os agentes implementam essas obras. E como é que é o enquadramento dessas obras nesses planos? Nós temos melhorias, que são melhorias, tem dois tipos de melhorias, eu não vou entrar no detalhe do tipo de melhoria dos reforços, mas que estão detalhados na 4.4.3, mas você tem dois tipos de melhoria e a gente também coloca uma melhoria sem classificação, são melhorias diversas que não estão enquadradas naqueles dois primeiros tipos. Tem os reforços tipo 1, tipo 2, tipo 3, são reforços de grande porte, reforços de pequeno porte, são esses que estão em verde, do 4 até o 8, tem reforços sem classificação da mesma característica de melhorias, quando não se enquadra nessas principais classificações. Bom, deixa eu avançar aqui para entender melhor. O PMI, que é o primeiro plano, que não tem autorização associada, como eu falei anteriormente, ele recebe, ele contém as melhorias de pequeno porte. Então, melhoria tipo 1, melhoria tipo 2 de pequeno porte, tudo que está em cinza, melhoria sem classificação específica. E a gente pode ter a receita, uma eventual receita, no reajuste do RAP. O reforço de grande porte, são os reforços tipo 1, 2 e 3, vão constar no volume 1, tomo 2, no volume 1 do par. as melhorias de grande porte e os reforços tipo 9, revitalização para aumento de vida útil, vão constar no tomo 2, se for aumento de capacidade, ou um reforço de grande porte novo, e no tomo 3, para melhorias de grande porte. Finalmente, o tomo 4, que vai conter todos os reforços de pequeno porte. E a autorização do anel, é parte de uma autorização do anel com receita estabelecida no reajuste do RAP. E, por fim, que é o reforço tipo 10, são reforços associados a acessos, que são remunerados por CCT ou CCI, que é um encargo estabelecido no reajuste do RAP também. E, de tudo isso, o que é implementado via SGPMR? são todas as melhorias de pequeno e grande porte, e todos os reforços de pequeno porte, e mais o reforço de revitalização para aumento de vida útil. Então, o agente, ele, por meio de um ofício da ANEL, recomendações de relatórios do ANS, ou da própria gestão de seus ativos, o agente vai e cadastra as obras do SGPMR, isso é um resumo do que a gente comentou até agora, e eles podem seguir dois caminhos, ou o tomo 3 e o tomo 4 do PAR, que é onde segue para a consolidação de obras do Ministério, e a resolução autorizativa da ANEL, ou para o PMI, que são as melhorias de pequeno porte, e para a ANEL, e depois segue esse é o PMI para a ANEL, sem necessidade de autorização. Só para vocês terem uma ideia do número de obras cadastradas nesse ano, nós tínhamos até setembro em torno de 3, um pouco mais de 3 mil obras, e no mês de outubro teve uma enxurrada de obras de cadastramentos, só no mês de outubro foram 5 mil obras, foram mais de 60% das obras que a gente teve que analisar foram cadastradas agora, no mês de outubro. E, com base na nota técnica da ANEL, agora falando das obras que foram autorizadas, associadas à autorização, foram analisadas em torno de um pouco mais de 600 obras, e apenas 35% foram autorizadas. E quais foram as principais causas dessa não autorização? Acredito que a ANEL até vai entrar em mais detalhes sobre isso, só para dar um highlight aqui, para chamar atenção num slide mais à frente. Parte dela foi em função de não ser reconhecido como reforço propriamente, ou um reforço que não é mais necessário, um outro ponto importante foi a descrição da obra, como você descreve, como você justifica aquela obra, e a maioria delas de autorização, porque é uma obra que já foi autorizada. Como eu disse anteriormente, a resolução 841 tinha uma associação SGPMR. E que associação é essa? a 841 ela define o seguinte, no artigo 4º, no inciso 4º, o INES está dispensado de emitir termos de liberação para reforço e melhoria sem estabelecimento prévio de receita, sem que o atendimento dos requisitos do procedimento de rede e as datas de entrada em operação comercial para reconhecimento de início de recebimento de receita deverão ser registradas para a transmissora no sistema computacional do INES, que é o SGPMR. Então, a transmissora passa a ter direito à receita a partir do momento que ela cadastra no SGPMR a data de conclusão de implementação da obra. Então, aí eu só trouxe um quadro para mostrar como é que é feito esse cadastro no SGPMR. Então, aqui o agente vai colocar a resolução autorizativa referente à obra e a data de conclusão. São os campos obrigatórios, junto com o status da revitalização. A gente ainda pode colocar o cronograma de acompanhamento de obra. Hoje não é um campo obrigatório, mas ele pode preencher, que é uma informação importante. E é a partir dessa informação que os agentes passam a ter o reconhecimento da receita da obra. Bom, para concluir, o que a gente entende como aprimoramento necessário? Na consulta pública que foi feita esse ano, foram duas consultas, da 4.4.3 e final de vida útil, apesar de fim de vida útil estar dentro da 4.4.3, um assunto que tem gerado bastante discussão, então foi gerado uma consulta específica, a ANEL gerou uma consulta específica para esse assunto. E, durante essas consultas, a gente fez, o INS fez as contribuições em relação ao processo, basicamente, para alguns que eu destacaria, a gente sugeriu a compatibilização do processo de PMI, por exemplo, que é de 3 anos, junto com o do PAR, a gente entende que o SGPMR tem muito a evoluir, a gente está hoje em uma plataforma que funcionou muito bem até pouco tempo, mas precisa ser modernizada, e isso, inclusive, gerou alguns problemas para a utilização dos agentes, ele tinha, por exemplo, uma funcionalidade de você poder carregar um conjunto de obras de uma única vez no arquivo XML e hoje já não é mais possível, em função de uma limitação do sistema. Veio até um agente que fez uma reunião recentemente com a gente, falou, eu tive que cadastrar mil obras e eu tive que entrar obra a obra, então isso realmente é um problema que a gente está tratando com a maior brevidade possível, migrando essa plataforma, o SGPM para uma nova plataforma. A ANEL também vem trazendo algumas solicitações como estruturar melhor os dados dentro do sistema, que isso ajuda muito, enfim, diversos pontos em termos de pesquisa das obras, para facilitar a análise dessas obras, mas, além disso, o ANS entende que futuramente o SGPMR pode evoluir de tal forma que ele pode se tornar uma plataforma única para todos os envolvidos no processo, inclusive EPE, Ministério, para que todo o processo ele possa transcorrer dentro do SGPMR e otimizar uma série de processos que hoje, até muitos deles, via carta, e ofícios e tudo mais. Claro que isso é um passo mais adiante, a gente tem que, aos poucos, mas a gente enxerga, a gente tem esse desejo, a gente vê essa possibilidade no futuro. Uma coisa que a gente sugeriu também, os agentes, eles precisam fazer uma determinada obra, um determinado bem de um equipamento. ele vai substituir um determinado equipamento naquele bem e ele vai, gostaria de aproveitar aquela obra para fazer outras obras associadas àquele bem. Isso é importante por vários aspectos, logística, intervenção do equipamento, você não precisa fazer intervenção N vezes do equipamento para fazer diferentes obras. Então, uma sugestão que a gente deu também foi pensar em em algum mecanismo de atualização por instalação, para que possa otimizar as obras em determinada instalação. Principalmente agora com a questão de um acúmulo de equipamentos em final de vida útil, que a gente observa no sistema. voltando, a data de necessidade sistêmica tem também uma coisa que hoje no sistema como é que ele é feito. O agente ele coloca, por exemplo, essa obra vai ser após autorização eu vou realizar quatro meses. E o sistema automaticamente ele calcula a necessidade sistêmica com base nessa informação. o ANS ele pode com base nessa informação dizer, não, 24 meses é muito tempo, até porque a necessidade sistêmica mesmo para essa obra é de 12 meses ou até imediata. Mas o agente pode dizer, olha, tudo bem, é imediata, mas há 12 meses, mas a data viável de implantação é de 24 meses ou 18 meses, enfim, é um pouco maior. então a gente tem que fazer uma melhoria no sistema de forma que aqueles campos que hoje não são obrigatórios, que vão trazer, que o agente ele tem a oportunidade de colocar ali o cronograma que é viável para a implantação da obra, ele possa ser utilizado como informação adicional à necessidade sistêmica. Hoje, por exemplo, no PMI e no POTE sai uma única informação de necessidade sistêmica, que não necessariamente é a data viável de implementação, então isso é uma coisa que a gente está trabalhando também. A descrição das obras, que é um ponto que a gente vem discutindo muito com o ANEL, a gente teve até uma reunião recente agora com o ANEL, que até obras que o próprio ONS cadastrou, a gente não detalhou o suficiente, a gente colocou só o número da obra do SGPMR, e isso inviabilizou a análise da ANEL e fez com que essas obras a gente vai ter que alterar a descrição, isso vale para o INES e para os agentes, de uma forma geral. Uma coisa também importante, que a gente também colocou como contribuição na consulta pública, que são as obras emergenciais. Vou dar um exemplo, CEP. CEP, muitas vezes você precisa implementar em poucos meses. É um reforço tipo 7, se eu não me engano. Então, hoje, como é que é o processo? A gente encaminha, a gente cadastra a obra no SGPMR, encaminha essa obra para o Ministério, como uma situação emergencial e para a ANEL, para que o Ministério possa consolidar essa obra e dar o comando para a ANEL soltar a autorização, a resolução autorizativa. E, esse processo, a gente sugeriu que fosse, tivesse algum mecanismo dentro da resolução da 443, mas é difícil, você pegar essas excepcionalidades e colocar na regulação, mas é um ponto que a gente tem que tratar com cuidado em função de algumas obras, substituição de algum relé de proteção ou algum CEP que é importante que se trate de forma emergencial. Ou até mesmo quando você precisa alterar ou excluir obras de ciclos anteriores, a gente precisa dessa celeridade. Agora, com relação aos desafios, eu acho que, assim, o principal desafio para todo esse processo de melhorias e reforços é a questão de gestão de ativos. Hoje eu vejo alguns agentes investindo muito em gestão de ativos, investindo muito em manutenção centrada em confiabilidade, em monitoramento de equipamentos. Então, hoje a gente tem um volume muito grande de equipamentos em final de vida útil e isso, de alguma forma, em algum momento a gente vai ter que diluir isso através de uma gestão de ativos adequada. E ela é fundamental para a indicação de obras do próprio agente. Isso é um desafio que não é uma ação fácil de fazer, não é trivial para fazer bem feito, para ser efetivo. Eu trabalhei com manutenção há quase 20 anos atrás e já se trabalhava com manutenção centrada de confiabilidade, eu não consegui que estava surgindo ali, mas eu sei como é complicado, porque isso requer monitoramento dos equipamentos. e hoje você tem muita tecnologia, muitos recursos, eu acho que esse é o momento, dada até a criticidade que a gente tem no sistema, é um momento para que os agentes investam pesadamente na gestão de ativos. A revisão da 443, que vai mexer, imagino que vai trabalhar bastante os conceitos que hoje nós temos a forma de acompanhamento das obras, que é um volume muito grande, que a gente tem que avaliar, principalmente em função dos equipamentos de vida útil. Então, a gente tem grandes desafios nesse sentido, mas o que eu vejo é que todos que estão envolvidos no processo estão preparados, estão trabalhando para isso, a ANEL tem atuado muito nesse sentido, todos os envolvidos estão, os agentes estão fazendo, estão procurando fazer a sua gestão de ativos, estão todos cientes do problema e se preparando para enfrentar o problema. E o ANS, na sua missão, também vem buscando trabalhar da melhor forma possível para aprimorar esse processo. Então, eu estou otimista, é um desafio muito grande, muito complicado, mas eu estou bem otimista para o que vem pela frente. Ok? Muito obrigado. Agradecemos ao senhor David Gonçalves pela sua apresentação e convidamos neste momento o coordenador adjunto das atividades de autorização de reforços e melhorias de transmissão da SCT, o senhor Sanderson Emanuel Uchoa de Lima, para fazer a apresentação sobre aspectos normativos e procedimentais. Bom dia a todos. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente para que a gente possa discutir esses pontos que são realmente muito importantes para a gente, especialmente lá na nossa coordenação, que trabalha diretamente com as autorizações de reforços e melhorias. Muito obrigado, eu fiquei eu estava brincando antes ali com o Rafael, que eu fiquei com a parte da problemática e ele ficou com a solucionática, parafraseando aqui o Dada Maravilha. Então, nessa parte da manhã eu vou apresentar os procedimentos e vamos ter um foco de certa forma nessa parte dos problemas, mas eu não vou conseguir fugir e dar algum pitaco na solucionática, tentando não invadir tanto a apresentação do Rafael. Aí, em grandes números, nós estamos colocando que, nos últimos cinco anos, nós tivemos aproximadamente 315 reforços de grande porte autorizados, esses que são com receita prévia, uma média, ou seja, que dá uma média de 63 por ano, investimentos da ordem de 9,3 bilhões, de 1,4 bilhões, de 1,4 bilhões, e, por empreendimento, nós temos cerca de 30 milhões de investimentos, por empreendimento, é uma média, e a mediana em 17 milhões. quando nós olhamos para as melhorias, nós tivemos apenas 20, ali está como número de melhorias autorizadas, já autorizadas, uma média só de 4 por ano, aí temos que ver se consideraríamos os 5 anos ou não, porque as melhorias são até mais recentes, mas seria essa média, se considerarmos os 5 anos, um investimento total em torno de 225 milhões, é engraçado que esse número, ele equivale mais ou menos um reajuste de reforço de pequeno porte, ou seja, as melhorias que nós já autorizamos, todas elas, equivale mais ou menos o que a gente faz em um ano de reforço de pequeno porte. Uma RAP total de 33 milhões, uma média de 12 milhões e uma mediana em 9 milhões. Aqui, nessa parte da média e da mediana, nós percebemos que nos reforços nós devemos ter alguns reforços que realmente puxam a média para cima, que separam ela da mediana, enquanto nas melhorias não, está um pouco mais próximo, ou seja, as melhorias são mais ou menos equalizadas, um pouco mais equalizadas do que os reforços nesse aspecto aí. O que eu queria destacar aqui nessa parte das melhorias, que, embora hoje elas pareçam não significativas, a tendência delas é o de um crescimento bem rápido, especialmente por esses pontos que o Davi até já ressaltou, da questão do esgotamento da vida útil dos equipamentos. aqui, de forma ilustrativa, tentar mostrar o fluxo de informações e os tempos médios que a gente tem utilizado para análise dessas informações, nesse caso, nós estamos com, particularmente, com os processos de grande porte, ou seja, aqueles que nós estabelecemos RAP prévia. O ANS e a EPE trabalham lá em conjunto para produzir o PAR, como o Davi já colocou, e isso é enviado para o MME para fazer a consolidação das obras, e aí é emitido o pote, a partir do pote nós podemos trabalhar com as autorizações. A ANEL recepciona isso, solicita informações para as transmissoras, as transmissoras encaminham essas informações, nós estamos em condições de publicar uma resolução estabelecendo um cronograma e a RAP, essa RAP prévia. E aí as transmissoras trabalham para implantar esses reforços ou melhorias. se nós olharmos para o pequeno pote, não é muito diferente. A diferença, basicamente, é que no pequeno pote nós não temos o estabelecimento da receita previamente. A receita é estabelecida no reajuste. A diferença não é tão grande. Todos esses reforços vão ter receita, apenas no caso do grande pote, ela é calculada previamente e no caso do pequeno pote, ela é calculada no reajuste seguinte à entrada em operação comercial. Aqui nós vemos, aqui, a problemática. Os prazos que, ou seja, o tempo que é consumido a partir da consolidação e aí não estamos nem olhando para trás, ou seja, antes da consolidação, qual é o tempo consumido ali, a partir da consolidação, quanto tempo nós levamos para autorizar, ou seja, só a nossa parte aqui da ANEL. Nós tínhamos uma situação em que nós demorávamos muito para solicitar as informações, porque recepcionávamos o plano e fazíamos uma análise do plano, nós estávamos trabalhando em outros processos, possivelmente, então deixamos para fazer uma análise do plano, se estava tudo ok, e aí demoramos para solicitar as informações ao concessionário. Esse prazo de 60 dias não é razoável, que, após recepcionar o pote, só levarmos 60 dias para solicitar as informações ao transmissor. Então, a nossa ideia aqui é, imediatamente, uma vez recepcionado o pote, dispararmos esses ofícios imediatamente, nem que seja um ofício circular dizendo, olha, está aqui o pote, veja as obras que estão com você e nos encaminhe as informações pertinentes. Então, nós eliminaríamos esses 60 dias. Nós temos dado, em média, de dois a três meses para as transmissoras fazerem os estudos. Também, talvez, aí temos margem para tentar encurtar esse período também. E, depois que a transmissora envia essas informações, nós temos levado, em média, 243 dias para fazer todas as análises, porque não é simplesmente recepcionar e está tudo certo. Normalmente, isso volta porque falta alguma informação, nós pedimos alguma complementação, nós temos que consultar outros órgãos, você tem que voltar ao MME, temos que conversar com a ONS, então, devido a esse número de interações que nós temos que fazer, realmente, é um prazo muito longo que nós gastamos aí, um tempo muito longo para a análise dos repostos. Então, em média, nós temos, desde a publicação do pote até sair a resolução, um ano e um mês, mais de um ano. Ora, em consequência desse tempo grande que nós levamos para fazer as autorizações, os reforços e melhorias têm se acumulado na nossa área, nós estamos realmente tendo que enfrentar um problema de estoque na nossa área, que o cenário atual é que nós temos 110 reforços e melhorias de grande porte, que são os que são com receita prévia, aguardando informações, ou seja, nós, de alguma forma, recepcionamos algumas informações, ou então solicitamos essas informações, mas essas informações não foram recebidas. isso pode ser para os transmissores, mas também pode ser até mesmo internamente dentro da ANEL, porque às vezes temos que consultar outras áreas da ANEL, inclusive, por exemplo, a SRD, nos casos das DITs, de transferência de DIT, ou o MME, ou o ONS, ou outros órgãos. Então, nós temos 110 empreendimentos que estão parados, de certa forma, porque nós estamos aguardando informações. nós temos 92 empreendimentos que estão aptos para análise, ou seja, aí estão na nossa carga. Em princípio, estamos com todas as informações necessárias para fazer a autorização. Nós temos seis suspensos, e isso é problema, porque às vezes são obras bem antigas, empreendimentos que foram indicados lá atrás, lá em 2015, e nós temos até, talvez, que voltar para ver se essa se esse empreendimento é de fato necessário, se mantém a necessidade desse empreendimento. Então, nós temos esses seis. E nós temos apenas três, isso aqui é bem dinâmico, talvez até esse número não esteja correto, com a diretoria hoje para serem deliberados. Ou seja, normalmente, esse não é o problema, porque o processo chega para a deliberação da diretoria, já chega muito bem definido, é tanto que esses processos todos entram no bloco, são deliberados em bloco. Esse é o cenário ruim que nós temos, e aqui nós temos o que nós fizemos nos últimos cinco anos. Nós tivemos alguns problemas de cancelamento, de reforço que já tinham, ou que já tinham sido autorizados, ou que estavam em processo de autorização, que aí a gente acabou, acaba gastando recursos de todos os órgãos, ou mesmo dos agentes, mas o número é pequeno, o número não é significativo, e aqui nós temos um número de reforço que nós conseguimos autorizar nesses últimos cinco anos. Na verdade, reforço de melhorias. Ah, não, aqui só reforço, o 315, mais 20, 335. O que acontece é que, se nós observarmos, nós temos feito uma média de 63 por ano. Se nós temos mais de 200, cerca de 200 aqui, ainda que se assinamos, vamos concentrar esforço, vamos melhorar a nossa produtividade, vamos autorizar 100 por ano, levaríamos dois anos só para vencer o estoque que está aqui. isso sem considerar que nós vamos ter pote 2020, 2021. Então, nós estamos realmente numa situação que nós temos que encontrar maneiras de otimizar o nosso processo. Não é possível conviver mais com isso, ou seja, aumentarmos esse passivo aqui que vem se acumulando. Um outro problema é que esses reforços, devido à morosidade toda do processo, esses reforços chegam para a gente já, 53 por cento, já com a data de necessidade imediata. Se nós formos olhar para a questão sistêmica, nós estamos realmente numa situação crítica, porque mais da metade, ou seja, o seco da metade, já chegam com data de necessidade imediata, o sistema já está necessitando daquela obra. quando chega no final, isso vai só piorando, isso passa a 60% daquilo que a gente autoriza, já está em atraso, vamos dizer assim, em relação à data de necessidade, e quando chega lá no final da implantação, mais de 90% entraram em atraso em relação à data de necessidade. Até agora, a gente estava falando basicamente do que a gente conhece como grande porte, ou seja, reforços e melhorias que tem RAP calculada previamente na resolução autorizativa que autoriza esses empreendimentos. Agora, nós vamos dar uma olhadinha para os reforços com RAP no reajuste, são os reforços que a gente chama de pequeno porte. O índice de aproveitamento, eu estou chamando aqui de índice de aproveitamento, teve uma redução drástica nos últimos dois anos. Ou seja, em 14, 15, 13, 14, 15, nós tínhamos índice de... o que vinha no pote e o que nós autorizar, colocamos na resolução autorizativa, mais de 90% era aproveitado. virava, de fato, uma autorização de reforço. Nos últimos dois, nós, de certa forma, mudamos de postura de querer dizer só vamos colocar na resolução autorizativa aquilo que, de fato, é um reforço, que, de fato, está enquadrado como um reforço. por quê? Porque, talvez, nós, ao não fazer esse filtro, nós estávamos só postergando o problema, porque, quando fosse lá no reajuste, quando fosse solicitar o cálculo da RAP, nós íamos dizer, não, isso aí não é um reforço, não. Então, não vamos calcular RAP para isso, porque não é um reforço, é melhoria, por exemplo. Então, nós adotamos uma postura de tentar trazer a discussão para a primeira fase, ou seja, para o momento que a gente autoriza aqueles reforços de pequeno porte. Talvez isso, aqui cabe, talvez, uma autocrítica, se isso foi correto ou não. Por quê? Porque reduziu drasticamente o índice de aproveitamento. Então, abaixo de 50%, mais próximo de 40%. O que faz com que, ao não autorizar esses reforços, ou, nem que não sejam reforços, que sejam melhorias, essas obras não sejam implantadas. Ou seja, nós estamos, possivelmente, indo contra a necessidade sistêmica de que isso, de fato, seja implantado. Um outro problema é que, ao analisar 635 e autorizar apenas 279, a diferença é que esses reforços, caso não sejam reconsiderados, em um eventual recurso, eles terão que percorrer o processo novamente lá do início. Ou seja, compor novamente o par, ser novamente consolidado, ou seja, exigindo um retrabalho de todos os envolvidos no processo. E a análise, na verdade, houve um gasto dos recursos que, desnecessário, que poderia, se lá na origem, por exemplo, se for um problema de descrição desses reforços, poderia ter sido trabalhado melhor e não ter esse desperdício de recursos. isso, né? Bem, eu acho que ficou claro aí os problemas que nós temos. Aí nós vamos tentar buscar um diagnóstico aí de o que que dá origem a esses problemas. Onde é que está o início disso tudo? por que que nós estamos enfrentando esses problemas? Eu separei aí uma tentativa dessa busca das origens, do que que está originando esses problemas, em problemas que são mais ou menos conceituais, questões conceituais, e outros de ordem mais do procedimento, práticas do procedimento. Esse slide, particularmente, eu acho que vou ter que gastar um tempinho aqui, porque, para mim, é o ponto fundamental da metodologia que nós utilizamos para precificar, em especial, os reforços de grande porte, reforços de melhoria de grande porte, e que tem travado o processo ou tem resultado em discussões muito grandes, em interações repetidas, que não produzem nenhum, não agregam muito no resultado. Bem, nós, da ANEL, temos a necessidade de definir um preço para esses incrementos de serviço. No entanto, no caso das autorizações, diferentemente do leilão, nós não temos um processo concorrencial, como o Ivo bem destacou. então, nós não conseguimos obter o preço de mercado. Então, nós temos que regular. Como é que nós podemos chegar a esse preço? Qual é uma metodologia que nós podemos utilizar para chegar no preço, já que nós não temos mercado? Uma forma poderia ser, tentamos buscar os preços do leilão e trazer para cá. Poderia ser uma forma, uma tentativa de, por função, quanto vale esse serviço lá no leilão, tentar trazer isso para cá. Seria uma forma. No entanto, não é assim que nós temos pensado. Nós temos pensado de estimar um investimento e aí, com um banco de preço, estimar um investimento e com base em métricas de eficiência, tanto para uma remuneração justa do investimento, quanto os custos operacionais, que vai administrativos, OIM, chegar a uma remuneração, chegar a uma receita para a transmissora. para aquele serviço. O problema é que, quando a gente fala banco de preço, banco de preço de referência, dá um entender a empresa, e aí, talvez, a gente tenha que trabalhar nesse nome, que o banco de preço da ANEL está voltado para os custos unitários dos itens, quanto não é isso. É uma metodologia para você chegar num orçamento para que isso gere um investimento previsto, que essa metodologia tem que ser capaz de definir o escopo, o escopo do empreendimento, o escopo da obra. Agora, esse escopo é um escopo regulatório, é um escopo padrão, não é o escopo do projeto individual. Não pode ser. E aí é que reside o grande problema, porque, quando nós utilizamos o banco de preço, com as duas dimensões que ele tem, que são os preços unitários médios e os quantitativos médios, baseado num modelo de subestação padrão, vamos dizer assim, nós chegamos a um escopo e temos condições de ter um orçamento com valores regulatórios. no entanto, nós estamos sempre querendo comparar o valor do orçamento de um projeto específico com o valor que nós obtemos utilizando essa metodologia do banco de preço. O que está errado, o que vai contra a estatística, porque, se é um valor médio, logicamente, que vai ter situações em que o orçamento do projeto específico vai estar acima do valor de referência, o valor padrão, e vai ter situações que ele está abaixo do valor padrão. Tal que, nós necessitamos, realmente, de uma amostra significativa para poder fazer algum julgamento da metodologia. Nós não conseguimos, individualmente, dizer, veja, quando você aplicou a metodologia do banco de preço, eu te, na verdade, no meu projeto é muito superior, eu tenho uma necessidade muito superior ao que está no banco de preço. De fato. Aí, está errado, então. Não, não está errado, está certo. Porque você olhou apenas para uma situação, um projeto, uma autorização. Teve autorizações que o valor que nós chegamos utilizando a metodologia do banco de preço estava superior em vários outros projetos. Tal que, na média, e aí sim, aí sim é uma análise justa, nós temos que ver se, na média, o banco de preço está acertando. E, talvez, o momento de fazer isso, já que a gente está falando sempre de um horizonte de cinco anos, seja na revisão. Fazemos uma crítica e analisarmos se o banco de preço está, de fato, aderente à realidade. Então, a cada ciclo de revisão, a cada cinco anos, temos um conjunto, uma amostra significativa que podemos fazer, de fato, uma análise se o banco de preço está adequado ou não. O que não podemos é, individualmente, e aí distorce a metodologia, porque, se você diz, não, nesse item aqui, por exemplo, terraplenagem, eu tenho que fazer 50% a mais do que você colocou lá no orçamento padrão. Sim, de fato, você vai ter que fazer 50% a mais, sim. Mas teve um caso que você fez apenas a metade daquele orçamento padrão. E nós não estamos olhando para isso. Nós queremos ver se, na média, e aí exigimos um poder estatístico, temos que ter uma amostra significativa, aquela metodologia está aderente à realidade ou não. Veja que a comparação individual, a comparação pontual, ponto a ponto, já distorce o modelo. Por quê? Ao afastar o banco, e, principalmente, esses afastamentos se dão no quantitativo, geralmente. ao afastar o banco e tirar o valor regulatório que tem de quantitativo médio e utilizar o quantitativo de um projeto específico, nós alteramos completamente o escopo da obra. Na metodologia, porque a metodologia é de valores médios. isso leva, conduz, não a um preço do serviço, mas a uma tentativa de levar pelo custo da obra específica. A situação só piora quando a gente entra para os itens individuais do orçamento. Se já não podemos olhar individualmente autorização por autorização, a situação só piora da aplicação do banco de preço quando nós já afastamos itens individuais ou quando nós levamos a metodologia do banco de preço para reforços muito pequenos. Que aí o banco realmente não foi pensado para esse tipo de obra. Quando nós falamos de definição prévia da RAP, ou mesmo a RAP no reajuste, nós temos duas dimensões que temos que considerar. Se nós estamos olhando para a garantia do equilíbrio do contrato, como um todo, e aí se estamos olhando para isso de cara, nós observamos que, por exemplo, os reforços de pequeno porte não têm poder nenhum de afetar esse equilíbrio do contrato, e talvez nem mesmo os de grande porte. mas nós temos que olhar para uma outra dimensão, a viabilidade econômica individual dos empreendimentos. Isso não quer dizer que nós temos que ficar comparando o valor regulatório com o valor individual a cada instante, mas que, em um conjunto, nós temos que garantir a viabilidade econômica de implantação. Quais são as medidas mitigadoras que nós introduzimos no processo para tentar aqui? Mesmo com dados preliminares, uma RAP que não é uma RAP que vê a individualidade de cada projeto, mas que essas medidas mitigadoras são capazes de, mesmo que aquela RAP não veja a individualidade de cada projeto, no globo, no total, no global, elas são suficientes para manter tanto o equilíbrio do contrato quanto a viabilidade dos empreendimentos, a viabilidade de implantação. Nós colocamos que essa RAP é provisória, ou seja, ela será ajustada no momento de uma revisão posterior à entrada em operação comercial. E esse ajuste na RAP é retroativo à data de entrada da operação, ou seja, ele começou recebendo essa RAP provisória, na primeira revisão, vai ser ajustada, e ele é retroativo à data de entrada da operação, ou seja, economicamente, está garantido que, uma vez reposicionada essa RAP, ele vai receber, ou vai ter que entregar, se for reduzida, essa RAP, esse quantitativo financeiro que ele recebeu enquanto ela era provisória. Outro item que inserimos é a questão que ela é calculada previamente. Isso tem uma certa razoabilidade. Por quê? Nós tentamos reduzir significativamente o risco do investidor, para que ele possa ter uma previsão do que ele vai receber quando ele entrar em operação. Então, isso permite também que, imediatamente, após a entrada em operação, ele já comece a receber, embora seja um valor que depois possa ser ajustado. no entanto, um efeito colateral, eu acho que tem dessa forma, como temos feito, é que leva a uma discussão dos orçamentos individuais, dos projetos, e não uma discussão global. Ou seja, essa visão de calcular previamente um valor provisório leva a dizer, olha, mas a minha previsão aqui é outra, e é um orçamento apenas. Ou seja, nós não sabemos se, de fato, aquilo vai ser realizado ou não. As empresas também não sabem. Mas nós ficamos nessa discussão interminável numa visão orçamentária. já o pequeno porte, eu estou sempre saltando, grande porte, pequeno porte, já no pequeno porte, a análise de reforços e melhorias de pequeno porte, nós tínhamos definido exatamente o que nós olhamos para poder autorizar. que seria, no caso de reforço, de fato, se enquadra no artigo 3º da Resolução 443? Essa é uma pergunta que nós fazemos. A descrição do reforço permite inferir o que será realizado? A descrição permite quantificar? A descrição permite identificar a unidade modular em que será realizado o reforço? Aqui vem aquela questão da base geoespacializada, talvez vai ajudar muito aqui, porque aí nós vamos ter um identificador único, uma espécie do CPF dos equipamentos e dos modos. O reforço já foi autorizado anteriormente? Então, essas são as perguntas, ou seja, perguntas simples que fazemos, que são colocadas nas notas técnicas de análise que fazemos, do pequeno porte, e que na maioria das vezes temos algum problema na resposta de alguma dessas questões. Particularmente no caso de melhorias, isso ficou resolvido, de certa forma, de uma forma diferente. Nós colocamos um pagamento antecipado, que depois, posteriormente, é convertido em rápido na revisão para que sejam implantadas as melhorias. Ou seja, basta que a melhoria esteja lá no PMI, a transmissora faz a implantação, ela tem total gestão da implantação, e nós saímos dessa discussão do pequeno porte para a melhoria. Para o reforço, aí tem um efeito de darmos esse tratamento para as melhorias e darmos um tratamento diferente agora para os reforços de pequeno porte. Por quê? Porque, embora a gente faça essa distinção entre reforços e melhorias, eles têm características muito similares em certas situações. E nós vamos ver isso no slide seguinte. Quando nós vamos tentar fazer a distinção entre reforços e melhorias, nós vemos uma zona de sombreamento e talvez uma situação em que é difícil dizer, é de fato um reforço ou uma melhoria, observando a descrição, e, não raro, nós encontramos vários erros de enquadramento. Por exemplo, quando nós estamos tratando de reforços, a questão é, é de fato um acréscimo de serviço? Substituição do sistema de controle, ocelografia e registro de perturbações. Substituição do sistema de proteção eletrônico-mecânico-digital. Esses serviços estavam sendo prestados, esses serviços estavam... Ah, mas o equipamento está obsoleto, o equipamento não tem mais peça de reposição, não tem... Eu quero uma proteção digital. Certo, mas isso está caracterizado muito mais como melhoria do que como reforço. Substituição atualização de IHM, substituição de infraestrutura de equipamentos de rede nos escritórios do INS, nós tivemos isso como reforço. Aí saímos das substituições, para dizer, vamos tentar... Atualização de software firme, ou então aquisição de licenças, duplicação de hardware, instalação de multimedidor, substituindo transdutores analógicos existentes. A descrição aqui usa a palavra implementação, por exemplo, mas só que é implementação de uma lógica externa para seleção de potencial e disponibilizar a medida de tensão. Implantação de alterações no CEP, ou seja, quando o CEP foi autorizado, já era previsto que você teria que dar uma anutenção nesse CEP e fazer alterações na lógica. Implantação de fonte do TCI transformador para alimentação de serviços auxiliares, ou seja, você não estava atendendo ali, talvez, não sei, não estava atendendo os procedimentos de rede nessa questão de serviços auxiliares, e aí você vem com um reforço, mas era em decorrência de uma situação que talvez excepcional, estava sendo excepcionalizada a regra para ali, você tem que fazer adequação, mas não caracteriza um reforço aqui, um incremento de serviço, até implantação de firewall, implantação de sistema de acesso remoto, então nós temos um conjunto de problemas na descrição que geram erros de enquadramento, ou seja, vem para a gente como reforço e quando chega aqui a gente diz que é melhoria. O contrário é raro, mas também acontece, por incrível que pareça. Quando nós estamos olhando para a melhoria, a gente está tentando perceber se é uma manutenção do serviço e nós tivemos uma substituição de disjuntor por superação de corrente curto-circuito, o que caracterizaria um reforço, no entanto, isso aí foi implantado como melhoria. estava no PMI e foi implantado como melhoria, ou seja, o contrário é raro, mas também acontece. Além dessas questões conceituais, nós temos questões operacionais que geram muitos problemas para a gente. Aquele problema lá do enquadramento, ou seja, da não aceitação, lá que nós estamos com um índice de aproveitamento de 40%, quando nós vamos olhar onde estão os problemas, nos últimos dois anos, principalmente, nós observamos que a descrição é um grande problema, a forma como está descrito esses reforços de pequeno porte e reforços que já foram autorizados em anos anteriores. esse da parte dos reforços autorizados em anos anteriores, a ONS já nos pediu a lista das resoluções autorizativas e quais os reforços que nós autorizamos para que ele não incluísse no pote ou no par e depois não fosse para o pote novamente. Então, isso a gente acha que já vai resolver em grande parte essa questão de reforços autorizados que voltam a constar no par e, posteriormente, no pote. No entanto, a gente pede a colaboração das transmissoras também para observarem isso, ou seja, não ficar recadastrando lá no SGPMR, por exemplo, esses que já foram autorizados. No entanto, aqueles que não foram autorizados já passados o recurso da resolução, eles têm que voltar. Isso é complicado, ou seja, a transmissora teria que realmente ter um cuidado de colocar ali apenas aqueles que, de fato, não foram autorizados, inclusive em nível de recurso, e para que, agora, com a descrição mais adequada, com a forma adequada de enquadramento, eles possam ser autorizados. O outro problema aqui da descrição insuficiente, vou passar aqui para o próximo slide, a parte da descrição insuficiente, ou imprecisa, em grande parte, quando nós olhamos em qual inciso é referente a essa descrição insuficiente, é basicamente no inciso sétimo. A mesma coisa para os reforços autorizados anteriormente, também no inciso sétimo, ou seja, cerca de 80% é inciso sétimo, ou seja, aumento de observabilidade e controlabilidade, incluindo aí a oscilografia, e registro e sequenciamento de eventos, perturbações. Ou seja, se concentrarmos, talvez, a nossa atenção aqui nesses problemas, vamos estar resolvendo cerca de 80% dos problemas que temos enfrentado no pequeno porte. Se nós olharmos para a análise da SCT do pequeno porte, essa última resolução que nós tivemos, que nós tivemos pouco mais de 600 empreendimentos analisados e aprovamos 220, 222, nós vamos ver aqui o inciso sétimo, ou seja, aqui, com a parte de ocilografia e comunicações associadas com o PMU e outros, RDP e outras coisas, representam dois terços e apenas um terço é que é de fato os reforços raiz, vamos dizer assim, que são de fato as substituições por superação de disjuntores, seccionadores e trocas de equipamentos realmente por superação. Ou seja, nós estamos gastando dois terços com coisas que talvez estão na zona cinzenta muito mais para melhoria e apenas um terço é que de fato é onde nós devemos ter estar concentrados. Quanto aos prazos de execução desses últimos reforços de pequeno porte, nós estamos vendo cada vez mais um prazo mais alongado, ou seja, reforços de pequeno porte que chegam a quarenta e oito meses. Quando a gente já chega, já de entrada, a gente já está com cinquenta por cento com data de necessidade vencida. Então, se a gente já está de entrada com data de necessidade vencida de cinquenta por cento, com prazo de quarenta e oito meses, isso aí vai quase para cem por cento. Ou seja, quando eles entrarem de fato em operação, já passou muito tempo da data de necessidade. agora, de novo, eu estou nesse vai e volta, eu estava nos reforços de pequeno porte, agora eu vou voltando de novo para o grande porte, com rápido e prévio. Aqui também nós temos um elevado número de contestação dos escopos nos itens menores que compõem o contestativo de reforços de pequeno, não, aqui é de grande porte, os reforços de pequeno porte que estão relacionados aos de grande porte. Então, nós temos uma implantação, por exemplo, aqui no exemplo de um transformador, um novo banco ou um novo transformador, que, se for um transformador de uma potência sem MVA, 500 KV, vai dar cerca de 30 milhões, por exemplo. No entanto, a discussão que a gente tem feito, muitas vezes, não está associada à implantação do equipamento principal, ela está no periférico, ou seja, para implantar esse transformador eu vou ter superação de capacidade do IB, então eu quero a troca do IB. Mas essa troca não estava prevista inicialmente. Tudo bem, vamos acomodar, vamos dizer que isso faz parte do que está consolidado, que é o transformador e necessita, por superação, a troca do IB. Tudo bem, só que, ao fazer isso, ao tentar jogar para dentro do reforço de grande porte várias outras autorizações de pequeno porte, nós chegamos a situações em que o meu projeto contempla um TP no CT de baixa desse transformador, então eu quero que você inclua. Mas esse não é o modelo padrão que é utilizado na metodologia que nós utilizamos do banco de preço, não tem esse CT, esse TP na baixa. Não, mas o meu projeto tem. Sim, o seu projeto tem, então implante. Mas isso não quer dizer que eu tenho que modificar o meu modelo padrão de substração para contemplar esse TP, a não ser que ele, de fato, se mostre imperativo, por exemplo, para atendimento ao que é colocado nos procedimentos de rede, ou de fato esse equipamento não funcione sem esse TP. Mas não é o que nós encontramos. Nós temos um conjunto de autorizações de grande porte que sempre que nós estamos discutindo, focados em algumas coisas periféricas de pequeno porte, que não tem nenhum impacto significativo sobre a autorização sobre o equipamento principal. Então, são várias discussões de serviços auxiliares, de quantitativo, de itens menores, como seca, lambrado, número de isoladores, suportes, pórticos, às vezes, até, como é organizado. Ou seja, nós estamos olhando e vendo apenas o 10% do iceberg, nós estamos na ilusão de que isso é tudo e ficamos nessa discussão no que estamos vendo apenas, nos 10%, enquanto todo o resto que está coberto pelo modelo, que aí é a parte do iceberg submessa, está coberto, nós não estamos discutindo, nós não estamos prestando atenção. Ou seja, nós focamos nos 10% que está lá aparecendo. Isso é o que eu chamei aqui de antipareto. ou seja, em vez, nós gastamos 80% do nosso tempo para aquilo que dá 20% ou menos do resultado. Quando nós deveríamos estar focando naqueles 20%, naqueles 10%, que dão os 80% ou 90% do resultado, que realmente são significativos. Ou seja, o nosso iceberg, ele, o nosso problema, o nosso iceberg, ele está investido, ou seja, ele é não factual. Quando a gente vai para o pequeno porte, não melhora muito. Temos novamente esse problema que eu estou chamando de antipareto, porque aqui, muito mais pelo impacto que tem o pequeno porte na RAP das transmissoras. Se nós olharmos no reajuste, o que nós aprovamos em 2015, 2016, 2017, 2018, quanto isso, depois, esse pequeno porte representa na RAP das transmissoras, isso é cerca de 1%. Ou seja, nós gastamos cerca de um quarto do nosso tempo por ano analisando essas questões de pequeno porte, fazemos uma resolução autorizativa a partir do porte, depois fazemos o reajuste para calcular a RAP, para inserir a RAP, de uma coisa, nós gastamos 25% ou mais do nosso tempo, uma coisa que representa 1% das transmissoras. Ou seja, nós devíamos estar gastando muito menos aqui do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos que são limitados. Nós temos talvez que saí da frente dessa questão. Ou seja, esse 1% pode ser discutido mais à frente em uma revisão. Talvez algo semelhante do que foi feito para melhorias, até para não criar essa diferenciação da questão da RAP para melhorias e para reforços, já que tem situações que, de fato, as características das melhorias dos reforços de pequeno pote são muito similares. Aqui eu estou tentando abordar mais detalhadamente a parte do processamento das informações dentro da SCT. Quando o MME encaminha o pote, nós disparamos um ofício solicitando estudos das transmissoras, esses estudos acompanhar alguns cadernos técnicos que são enviados para a ANEL para análise. Nós solicitamos que isso seja encaminhado de acordo com o PRO-RET 9.7. Essa análise consome um tempo. Às vezes, nós temos que voltar aqui, quando vamos analisar, voltamos, temos que voltar a pedir novos estudos ou alguma complementação de formação. Não raro isso acontece. Emitimos uma primeira nota técnica, encaminhamos para a manifestação da transmissora, temos uma segunda, obrigatoriamente, uma segunda nota técnica, isso vai para uma deliberação e, finalmente, temos uma resolução autorizativa. Aí, tudo bem, terminou? Não? Não terminou. Sempre temos recursos em cima de uma rápida provisória, em cima de uma situação que vai ser revista, ajustada, em uma revisão seguinte. Temos sempre recursos. Achamos, lá atrás, que a introdução aqui de mais iterações iria resolver e iria diminuir o número de recursos, por exemplo, que temos das resoluções. Não. Todas elas têm recursos. 100%. Então, parece ineficiente esse aumento do número de iterações que consome muito tempo, parece ser ineficiente a introdução de iterações aqui, quando, na verdade, a gente podia simplesmente fazer a nota técnica e encaminhar a resolução. Porque nós queremos que seja sério, nós queremos que as transmissoras estejam autorizadas a começar a implantação. Ah, mas tem uma discussão do valor da RAP. Claro, sempre vai ter. Essa RAP é feita para ser ajustada, porque é uma RAP provisória, na revisão, obrigatoriamente. Ainda que a transmissora não entrasse com o recurso, concordasse 100%, ela é feita para ser ajustada. então, não há prejuízo da implantação em geral devido a... não há prejuízo à implantação devido a questão de que essa RAP pode ser ajustada. se formos mais radicais e dissermos queremos realmente um fast track, queremos agilizar, queremos resolver o problema de uma forma rápida, nós poderíamos, inclusive, dispensar essa interação aqui. Bastaria que os estudos aqui, talvez alguma coisa migrasse aqui para a fase inicial, alguma coisa migrasse para a fase inicial, aí vamos fazer uma analogia ao que ocorre com a expansão, com os leilões, para a instrução dos lotes, nós temos os relatórios, não seria o caso de um relatório, mas seria o caso de alguma parte do estudo migrar para uma fase inicial, e aí nós dispensaríamos essas interações aqui. Ou seja, receberíamos o pote já em condições de instruir a autorização. claro que se verificarmos que necessitamos em um caso específico de mais informações, vamos pedir essas novas informações, mas seria a exceção e não a regra. Para estabelecer o cronograma, nós temos uma massa de autorizações aí que nós já sabemos os tempos médios para cada tipo de autorização. e nós temos inclusive uma nota técnica nesse sentido. Então, nós teremos condições, desde que fosse bem delimitado o empreendimento, de, ao receber a consolidação de óbvio, fazer diretamente a resolução autorizativa. Ali, as empresas estão com liberdade para iniciar a implantação, o que é mais importante. depois, temos que discutir a RAP, talvez? Tudo bem, não vamos fugir disso, até porque, obrigatoriamente, ela vai ser discutida, em última instância, na revisão. Então, as principais dificuldades que a gente tem enfrentado, de forma resumida, nessa definição do grande porte, da RAP do grande porte, é o entendimento da metodologia, aquele problema conceitual de tentar afastar o banco a todo momento, principalmente nos quantitativos, levando para uma lógica muito mais de custo do que para uma lógica de preço do serviço. um número elevado de interações, contestações e recursos. Nós, ao introduzir a nota técnica complementar, nós estamos quase criando uma instância de recursos prévia. Ampliação do escopo original, muitas vezes com reforços que deveriam estar na consolidação e não estão. Então, você tenta introduzir ali no grande porte, naquela resolução reforços que não estão consolidados, deveriam estar, porque eram previstos anteriormente. Discussão concentrada nos detalhes que não inviabilizam a implantação do empreendimento. Ou seja, nós estamos discutindo, às vezes, valores insignificantes diante do investimento que vai ter. Então, é coisa de 1%, é coisa de 0,3%, é coisa de 0,1%, às vezes, que nós estamos discutindo. fornecimento de informações incompletas. Ora, se eu sei que depois eu vou ter outras iterações, eu posso, depois, complementar a informação, às vezes, por uma situação até de tentar responder rápido, eu vou mandar a informação que eu tenho no momento, não vou me preocupar de ser a informação completa. tudo isso leva a uma consequência que é o incentivo à não otimização dos projetos. Se eu passo a reconhecer os custos individuais, se eu passo a olhar para o orçamento específico individual do projeto, talvez um projeto um pouco mais inflado seja melhor para mim, para implantar, do que, de fato, o projeto ótimo. Diante desses problemas, a gente já realizou algumas ações. A gente já identificou, ou seja, já fez esse diagnóstico do problema e a gente já encaminhou algumas ações. Eu disse que não ia tentar invadir um pouco a parte do Rafael, mas é o que a gente já fez. A gente está tentando retirar já os reforços não relacionados, porque esses terão sua RAP definida no reajuste devidamente, se eles são reforços geralmente de pequeno porte, então eles não devem compor as autorizações do grande porte. O que fazemos, talvez até para facilitar a situação, dizer, não, já tem esse reforço aqui de pequeno porte, já que vai ter intervenção nessa subestação, vamos colocar ele junto aqui nessa resolução de pequeno porte, de grande porte. Estamos evitando essa conduta, para que eles tenham o tratamento adequado deles, que é de pequeno porte. As reuniões, fizemos reuniões com o MME e com o NS, até o David citou, a reunião que fizemos, para tentar melhorar aí os processos. Estamos fazendo reuniões de priorização com as transmissoras, porque, diante de um estoque desse, nós temos que ver o que realmente é prioritário, para tentar atacar primeiro. Temos participado ativamente dos GTs-Estados que o NS organiza, porque lá também recebemos insumos para essa priorização, de fato, a visão do operador do que é prioritário para o sistema. nós tivemos esse despacho que tentou aí compatibilizar o banco de preço, em especial, na questão dos quantitativos, em especial, com a 2514. Nós tínhamos algumas incompatibilidades e aí já esse despacho saiu para compatibilizar. Temos esse workshop que podemos pensar de repetir ele mais vezes. E temos o sistema do banco de preço Web. Ele, em breve, vai ser lançado. Então, vai ser uma forma de os agentes entrarem no sistema e verem exatamente como é a orçamentação que nós fazemos, essa orçamentação que eu digo que são de valores regulatórios. eu acho que o nome banco de preço, a gente podia até pensar em um sistema de orçamentação regulatória, um outro nome que levasse mais para a ideia de que ali é um escopo regulatório, não é simplesmente um banco de preço que você vai lá ver o preço unitário de cada item e vai inserir o quantitativo do seu projeto. Não é isso. tem que respeitar as duas dimensões da metodologia, que é o quantitativo padrão médio e o preço unitário médio, para você gerar o escopo regulatório. Os encaminhamentos que estão em andamento, ou seja, um pouco mais de futuro, uma aplicação mais sistemática, mais restrita do banco de preço, ou seja, tentar ao máximo possível não fazer afastamentos do banco de preço, porque à medida que você afasta o banco de preço, você está distorcendo a metodologia. Uma redução desse número de iterações, que foi aquela proposta ali, que temos que pensar no fast track, a não inclusão de reforços não relacionados e que não foram consolidados adequadamente. Avaliação de impacto sobre a viabilidade da implantação do empreendimento, ou seja, nós não vamos ficar aqui discutindo questões pontuais que representam 0,5% do investimento. Isso não está comprometendo a implantação do empreendimento. Então, a resolução autorizativa pode sair e essa discussão pode ficar para uma etapa posterior à autorização. Na verdade, isso é o adequado, porque essa receita, repito, é provisória. Ela, de qualquer forma, vai ser discutida. A revisão dos quantitativos no banco de preços, ou seja, nós tivemos, através da 2514, uma revisão que se concentrou nos preços unitários, mas a outra dimensão, nós não tivemos ainda uma revisão adequada. então, nós já estamos trabalhando para tentar fazer essa revisão dos quantitativos e aí vamos redefinir esses modelos, ou seja, o padrão de substação, para que eles reflitam bem mais a realidade, às vezes até a realidade tecnológica. Ok, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. 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 Agradecemos, então, o senhor Sanderson pela sua apresentação e convidamos neste momento o assessor de estruturação de projetos de engenharia da Letro Sul, senhor Rafael Takazaki Carvalho, para fazer a apresentação sobre aspectos normativos e procedimentais visão do empreendedor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, em nome da Letro Sul, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando deste evento que já começou bastante interessante, até especial para mim, que atuo nesse tema há bastante tempo, e a apresentação do Sanderson foi bem legal. Acho que, de certa forma, embora eu estou aqui como Letro Sul, esse é um assunto que a Abrat trata há bastante tempo, há um alinhamento forte do que a Abrat pensa, do que a Letro Sul pensa, e é um assunto que a gente já trata com, seja com o Ministério, com a ANEL e o INS, alguns profissionais aqui da ANEL já, certamente, já viram muito do que eu vou colocar aqui, então, em parte, eu tentei buscar fazer uma apresentação provocativa, usando até alguns exemplos também da nossa empresa, outro sistema, e que um pouco do que eu vou falar vai até bater um pouco no que o Sanderson colocou, às vezes a favor, às vezes contra. Mas a ideia é realmente que a gente chegue no final, de repente, no debate tenha uma discussão rica. O que a gente busca, na verdade, é óbvio, as empresas, os contratos de concessão preveem bem as responsabilidades, o que se busca sempre é que a modicidade tarifária seja respeitada, no sentido que haja equilíbrio entre todos, não anere nenhum lado nem o outro. As coisas, a gente está falando de investimento de grande porte, então, naturalmente, são investimentos relevantes, então, você tem que planejar, você tem que colocar as informações num tempo para uma tomada de decisão e, caso contrário, você vai estar reinvestindo no sistema desnecessariamente, mas tudo isso com bastante simplicidade e eficiência. Caso contrário, vai aparecer aquilo que o diretor Sandoval colocou, ou seja, o Impact Workshop nasce de uma dúvida de um profissional da Chester, do setor, sobre desconhecimento de um assunto que afeta diretamente o resultado do negócio, porque, no fundo, existem temas, deixa eu ver se... existem temas que afetam o resultado do investimento, que, em parte, são razoáveis de se discutir até um certo nível. Com a diretoria, por exemplo, a gente vai falar que existe banco de preços e que eu estou fazendo uma obra acima do investimento ou abaixo do investimento, ganhei, perdi, que tem uma taxa de remuneração e eu não estou conseguindo me financiar naquelas condições, que tem um prazo que eu estou conseguindo cumprir, não estou conseguindo cumprir, estou me onerando em relação ao jogo regulatório, eu estou gastando mais tempo na obra, e tem os riscos do negócio como um todo, que já são mais ou menos conhecidos, principalmente pelo quadro de diretores. Estou operando um ativo além da vida útil regulatória, fiz uma licitação, frustrou. Então, são todas as coisas que impactam o negócio. Mas, quando eu chego aqui, aí já começa a ficar mais difícil. Até para nós, das empresas que conhecemos um pouco disso aqui, o cara é solicitado, porque não é todo mundo que entende de todas as coisas que podem impactar. Então, a gente tem uma série de resoluções normativas, a gente tem os manuais, que também tem uma resolução normativa que estabeleceu, tem os processos do ProRet, e ainda tem o tipo de negócio que você está, se é um modelo de listado, se é um modelo de prorrogado, cada um desses tem um jeito de tratar. Quando a gente vai falar de melhorias e reforços, predominantemente, a gente está falando de investimento. A gente vai ver depois que a descrição que está lá na 443, ela permite você avançar além de itens que não são de custo, que não são de investimento, e que alguns são necessários. Mas, predominantemente, é isso. E, quando a gente fala de investimento, a gente vai ter lá a 443, que define prioritariamente as condições de reforços e melhorias, e que, de certa forma, está muito focada nas questões pré, nos atos autorizativos de homologação de receita, como já foi colocado aqui, mas ele não termina ali. Na verdade, existe um ciclo em que o investimento é autorizado ou tem uma receita homologada, e depois tem um ciclo de revisão que avalia aquilo ali. E aí, lá na revisão, eu me deparo com laudos de conciliação que olham o investimento também sobre a ótica do manual, e tanto essa parte pré como pós, ela também se relaciona com o banco de preços, que é, como o próprio Sanderson colocou, uma estrutura padrão, uma estrutura que foi criada dentro, é uma estrutura, digamos, típica do investimento, com quantitativos e preços médios, e que não necessariamente responde a todos os projetos, especialmente os pequenos, as pequenas, as melhorias, normalmente, não se encontram todas bem reforçadas, representadas ali. Mas eu preciso, de alguma forma, que esses mundos se enxerguem. Caso contrário, eu vou criar regras, certamente, aqui no meio, que vão onerar. Eu já percebo regras que existem aqui, algumas eu vou colocar, que a SCT perde tempo numa regra, por causa de uma regra que talvez eu não vi o Sanderson colocar, talvez ele nem tenha percebido. Mas o processo que ele acredita, que toda vez que a gente vem com um recurso e ouve do diretor e da ANEL que esse é um assunto que a revisão tarifária equilibra, tem uma regra explícita que não tem como equilibrar. Está escrito no PRORET, no 9.1. Então, não tem como fazer. Então, isso onera o ciclo. Então, se as pessoas que atuam aqui e atuam aqui não se enxergam de alguma forma, isso onera eles mesmos. o fluxo, o macro processo, digamos assim, do que a gente está tratando, até não é tão complexo, ainda que a gente tenha algumas regrinhas, mas basicamente eu tenho um processo que se inicia, não fui lá no planejamento até, mas tem um processo que se inicia em um ponto, faço investimento, entro em operação, ganho uma RAP, seja ela calculada prévia ou pós, e vou para a revisão tarifária. Então, quanto menos eu onerar esse processo, ou quanto mais eu puder aproximar essas visões aqui do final e do começo, melhor. Basicamente, seria isso que se busca. Aí, quando eu vejo o que está lá na 443 de melhorias, bom, isso é muito claro, até porque a própria lei e o contrato de concessão concebem, ela visa manter a prestação do serviço adequado. O que eu não consigo entender é porque ela descreve tanto isso aqui, do que é uma melhoria. Porque, se isso fosse necessário para manter a prestação do serviço adequado, não teria aquilo que o Davi colocou, que é MSC, melhoria sem classificação. Não faz sentido. Se a prestação do serviço adequado eu preciso fazer uma melhoria sem classificação, é porque, talvez, eu não precise detalhar isso aqui. isso aqui, ele começa a entrar num nível de detalhe, que aí aumenta mesmo as dúvidas, se o que deve ser não aprovado, bem ou mal. Além disso, você acaba tendo aqui a possibilidade, porque ele não foca isso aqui em um investimento. Então, algumas atividades podem se encontrar aqui dentro. Só que, como a gente está falando de prestação do serviço adequado, a gente sabe que a prestação do serviço adequado já tem uma RAP-OIM para cuidar dessas custeias. Então, aqui, no caso de melhoria, o investimento é o foco. Por outro lado, a gente queria estabelecer muitos limites para esse investimento, daqui a pouco a gente não consegue decidir o que é o serviço adequado. Então, talvez aqui fosse mais razoável focar efetivamente o que a ANEL não aceita pagar do investimento. O que é o item? Não, isso aqui eu não aceito pagar. O resto, o resto é melhoria que eu posso calcular pagar uma RAP para isso. Então, aqui a gente está entrando em um detalhe que não está sendo suficiente e ainda cria umas condições que não são exaustivas, no caso de linha de transmissão, e a gente mesmo tem um caso que a SCT deve lembrar, o Rafael, eu acho que lembra, que foram uns quatro, cinco linhas de transmissão com reforços que eu acho que a soma deles dava, com melhorias que a soma deles não dava um milhão e um processo autorizativo, porque, digamos, entrou no PAR e, ao entrar no PAR, ele veio para cá. O Ministério teve que otorgar e eles tiveram que fazer um processo tradicional para cinco projetos de 200 mil, basicamente. Então, assim, melhorias, há basicamente dois fluxos. Ele inicia, naturalmente, com o cadastro da transmissora, dizendo da necessidade da substituição. Aí, aquilo que é de pequeno porte vai para o PMI, até não coloquei aqui, mas o que é de grande porte vai estar no PAR. E eles seguem fluxos que dependem de uma análise do planejamento setorial e depois passam por toda uma atividade de autorização prévia e depois ele basicamente segue um fluxo... Bom, daqui para frente, basicamente, esse fluxo é muito parecido com o de um reforço de grande porte. E o de pequeno porte até que o fluxo não é muito diferente daquele que eu mostrei lá em cima, só que essa atividade aqui é muito onerosa para a SCT, como o Sanderson já colocou. Bom, agora, um pouco da forma como eu falei que montei a apresentação para a gente começar a fazer algumas provocações. Todos os investimentos vão ter que estar aqui. Quando eu falo em investimento, aí eu tenho que lembrar daquilo que eu coloquei lá naquele slide do manual, aquilo que diz o que é o investimento. Então, lá no, por exemplo, a cobertura completa da subestação é investimento. Um conjunto de cerca é investimento. O cabo que eu vou instalar junto com uma substituição de um grupo motogerador é investimento. A Angélica até depois vai ter uns exemplos mais evidentes da CEMIG para trabalhar. A base de um equipamento é investimento. Então, eu vou ter que, se eu preciso, nesse processo, precificar tudo aquilo que eu preciso fazer, então, eu preciso saber que aqui eu tenho que ter um sistema ágil suficiente para eu poder botar todos os investimentos. Só na Eletro Sul, esse ano, a gente cadastrou quase 800. Isso, quando eu me lembro quando a gente fez o cadastro do protocolo, o pessoal falou assim, meu Deus, que absurdo, a gente teve que cadastrar quase 800 obras. E porque, na época, era uma visão de que o protocolo era uma miudeza do caramba, muitas das quais eram até atividades, e o pessoal achou um absurdo, agora isso aqui já virou normal. Tipo, é o normal, vai ser isso para o Eletro Sul, daí para pior, porque a gente vai ter um planejamento de substituição cada vez maior. Provavelmente, esse sistema não foi concebido para essa visão, mas ele vai ser esse, atender esse principal objetivo, daqui a pouco, até o ONS vai discutir se isso tem que estar com ele, porque para a operação do sistema, ele não precisa desse volume de informação e know-how. A gente até já discutiu um pouco com ele sobre isso. Outra coisa, para que a gente tem agora o PMI? Até o Davi colocou algumas coisas que estão nas resoluções, tem a 729, que trata de isenção de IPV para investimento, mas, assim, no fundo, o que eu preciso é de informação, e ela está aqui. quando eu crio um documento, aí eu crio procedimentos totalmente desnecessários e engessados, porque agora, quando eu preciso alterar uma obra de um PMI, que muitas vezes é necessário, é carta para o NS, o NS reconhece que aquilo lá foi realizado, tudo através de carta. Eu fico trocando cartas para registrar uma informação que poderia ter sido retificada e aprovada simplesmente no sistema. bem ou mal, a gente também não pode esquecer que, assim, o que o NS consegue avaliar dessas melhorias que eu estou trazendo aqui? Tem muita coisa que é impossível, é impossível avaliar, vamos pensar, melhorias com raiz, que o Sanderson colocou, é razoável, troca de TC, tal, é tranquilo, mas melhoria pequenininha, o NS não consegue nem saber que entrou em operação, só quando a gente avisa. Ele não tem observabilidade. eu tenho informação suficiente para fazer a validação do investimento aqui? Hoje não é, isso não é a realidade, é claro que quando a gente se aprimorar aqui, e aí eu falo, aí também vamos dar uma palmatória, o sistema não é apropriado, mas o pessoal, assim como a motivação do próprio workshop, não conhece como a coisa funciona, então realmente registra melhoria no lugar de reforço, reforço no lugar de melhoria, tem de tudo. Então só, tem um problema de Bills aqui que vai levar um pouco mais de tempo para resolver, mas o sistema vai precisar ser adaptado. E, por fim, eu vou chegar lá na revisão. Então, assim, lá na revisão eu já não tenho laudo, eu já não tenho uma visita a campo, muitas vezes, de quem fez o laudo, eu não tenho informação mais qualificada e objetiva do que está efetivamente implantado, não seria mais fácil eu tratar assim, lá, os ajustes na própria revisão? E aí, vamos pensar assim, daqui a pouco eu vou mostrar a frase, mas é razoável que eu chegue aqui e só tratar o que foi homologado quando eu sei que o que foi homologado tem uma série de imperfeições, não tem informação precisa? Quando a gente vai para a grande porte, aí, o processo é parecido com um reforço, só que a gente não pode esquecer que isso aqui é uma melhoria. Então, assim, quando é um reforço, o sistema que se lasca, está lá, atrasado, então, mas quando é uma melhoria, provavelmente a transmissora já precisa trocar. Eu não coloquei aqui, talvez até passe um pouco dos 30 minutos, mas existe um gráfico que a gente mostrou já para a NEO, onde, existe um determinado ponto onde a transmissora acredita que tem que trocar o equipamento porque, a partir dali, passou do risco que ela aceita gerenciar, mas ela não sabe quando ele vai morrer, assim como a gente não mesmo sabe quando é que vai morrer, fica ali. Então, a partir do momento que é definida uma melhoria, eu não deveria perder muito tempo nisso. E a transmissora também não quer antecipar muito a troca, ela também não sabe, ela fica monitorando ali algumas variáveis. Então, esse processo que a gente tem hoje, aqui, ele é compatível com a necessidade, na verdade, a gente não tem nem prazo para esse processo, as coisas estão, não tem uma regra, claro, existe uma regra de fluxo, mas não tem uma regra onde as pessoas respondem dentro de um prazo. até algumas coisas, quando nós, digamos assim, como é que é o procedimento hoje? Quando é urgente, urgentíssimo, a gente liga, manda a carta para o Ministério, para o INS, para a EPE, cara, a gente tem que estudar esse tráfego agora. Basicamente, é isso que acontece. em que situações que eu preciso efetivamente de um processo autorizativo? Então, cheguei à conclusão que eu tenho que trocar um tráfego de 100 MVA por 100 MVA. Aí eu vou mandar caderno, tal, eu até entendo, e a gente já discutiu isso na Brat, que existem algumas situações específicas, especialmente quando a gente está falando de transformadores de atendimento à carga, que eu não consigo desligar o tráfego e trocar em uma boa. Mas não são todas as situações, então eu consigo diminuir o tamanho do problema para autorizar especificamente quando eu vou ter alguma obra paliativa. A maioria eu consigo, tem outros equipamentos, então é algo que a gente poderia pensar em otimizar. Naturalmente, falando todo esse tempo, eu não tenho nenhuma condição desse processo contender sinistro. o que acontece na prática, a gente tem aquela responsabilidade que eu falei de manter a prestação do serviço, então, se tem o sinistro, eu vou ter que trocar, porque não vai ter como chegar no tempo de todo o processo concluir. A gente teve sinistros registrados no SGPMR do ano passado, quer dizer, já tinha o sinistro. Então, lá, em setembro, a gente registrou e já está na consolidação, e já foi consolidado agora em julho, o que eu até considerei rápido, mas agora entrou naquele conjunto de atividades que a SCT tem que produzir, porque ele tem que passar esse fluxo. E aí eu já troquei, já troquei, até um deles, o Ivo conhece, a gente trocou, a gente registrou ali em gravataí, troquei já, como a gente tem planejamento ainda na empresa, olha, vai ter esse problema no futuro, vamos nos antecipar, mas existe o risco real de eu trocar um equipamento, vier um estudo, uma demanda diferente de característica técnica e eu perdi. Eu fiz o investimento para atender a prestação de serviço, vou ter que botar um outro equipamento com maior potência, qualquer coisa. Quando a gente fala de reforço, e o Sanderson destacou isso, pelo menos isso, eu já estou desenhando, a Brat vem colocando isso, eu acho que está legal. Quer dizer, aumento de capacidade, aumento de escopo, aumento de prestação de serviço. Ou, entre outras coisas, conexão de usuário, mas, bem ou mal, é um adicional. Aí tem todo o planejamento, e tem um item aqui que incomoda, que isso, de certa forma, contrasta com o propósito. Quer dizer, se o sistema está me demandando a troca de um equipamento, como é que eu posso ter lá no ProRet que a RAP vai ser cancelada? Como é que eu fiz o investimento, não tive ele ainda totalmente amortizado, e agora, porque o sistema disse que tem que aumentar o serviço, tem que substituir aquele equipamento, eu não tenho um recurso para aquilo. Quer dizer, isso, acho até que para as licitadas, como tem uma receita blindada, há um tratamento, mas nas prorrogadas, hoje, isso é um risco. Aí tem lá, reforços sem receita prévia. A gente tem lá aqueles conjuntos que o pessoal já colocou aqui. E alguns deles, que, de certa forma, realmente são, acabam se referenciando a atividades, no caso, como instalação de CEP, muitas vezes não tem investimento associado. Eu tenho pessoal, eu tenho cabeamento, que às vezes não consigo nitizar, assim como o remanejamento de equipamento também. Se eu não tive que construir uma base, alguma coisa que constitui um investimento, é só o frete. Então, há uma necessidade de enxergar isso, sob a ótica do manual, que vai ser tratado lá na revisão, que lá na frente, eu não vou enxergar esse valor no meu ativo. Então, não é razoável também que alguém fale, bom, então, tem que ter um tratamento, eu preciso ter algum tipo de pagamento para isso, que não é investimento. No caso do fluxo de RAP, sem RAP prévio, o Sanderson já colocou, então, a gente pode até avançar um pouco mais para a discussão. A gente tem, novamente, o mesmo problema da melhoria. E aqui, eu acho até que vou destacar um problema adicional, que é assim, a gente não pode perder de foco que a gente está falando de ampliação de capacidade para atender o sistema. Tudo bem, a transmissora pode, é normal que ela coloque, que ela enxergou nos seus estudos uma superação no equipamento, mas é uma ampliação de capacidade para atender o sistema. Então, a ordenação primária é do planejamento, é do NS, normalmente, equipamento de pequeno pote é do NS. Então, o principal, quem vai mais brigar, deveria brigar por problemas, é o próprio NS. Então, se esse detalhamento está ruim, a gente precisa, integrar melhor esse processo, porque, senão, quem vai ficar é sem a obra, é o próprio sistema, e o Sanderson já discutiu isso. Bom, isso aqui, dentro dessa questão de otimização, é mesmo necessário que o Ministério valide reforços de pequeno pote? Isso é aquilo que se espera da função do Ministério? O Sanderson até colocou, e aí eu discordo dele nesse aspecto, não, a gente precisa melhorar o plano de autógrafo para ele ter mais informação para chegar redondo aqui. Mas, quando eu falo de essa informação, ela está lá no estudo, deveria estar no estudo de planejamento, não no Ministério, porque, imagina eu desonerar, a neoplaneirar, o Ministério, que deveria estar olhando as políticas do país, e não as informações detalhadas de uma obra. Então, isso aqui, eu acho que é algo que tem que se pensar para ir aproximando a anel do problema. Então, em que situações, efetivamente, uma obra que foi indicada como necessária, a anel não autorizaria? Óbvio que ela deve, provavelmente, deve colocar em risco o sistema. O NS deveria ser o primeiro a brigar por isso. Então, como que eu posso integrar a anel a esse processo? De que forma que a anel, claro, temos que desonerar, especialmente a SCT, de outras coisas que ele tem que fazer que, de fato, são desnecessárias, para ela poder se integrar ao processo inicial e ele caminhar, sem dúvida. Eu não posso chegar aqui quase dois anos, a gente tem ali uma resolução que era um processo de pote de 2016 sendo autorizado em 2019, dois anos e meio, quase, para eu poder chegar à conclusão que eu não vou autorizar a obra. para a transmissora, a coisa mais complicada do que ela quer é gerenciar a obra da melhor forma possível. Então, às vezes, ela briga e vai atrás para que essa obra, ela não tenha que voltar três vezes na mesma substração no horizonte de quatro anos, por exemplo. Então, às vezes, a transmissora vai e faz, digamos, o trabalho do NS de brigar pela obra, e a gente teve um caso recente agora numa substração que tinha, basicamente, um monte de coisa para fazer. ela ia ser transformada quase inteira por causa de uma superação de capacidade. E, na hora do processo autorizativo, se entendeu que alguns daqueles itens não eram reforços. Eu disse, bom, então, se não é reforço, não vou fazer, não posso não fazer como melhoria. E qual é a consequência? Então, não vai entrar um sistema licitado. Aí discutimos com o anel e foi autorizado. mas, se não fosse essa intervenção antes do ato autorizativo pela transmissora, quem ia sofrer seria o próprio sistema, porque aquela transmissora que ganhou o leilão não ia entrar em operação naquela data. Bom, isso aqui eu já coloquei, minha visão. Estou muito por dentro do tempo. reforços de maior porte. Então, a gente tem aquele fluxo que se inicia no planejamento, que é similar ao que eu já falei, e você tem, e aqui eu vou citar os itens que eu tinha comentado, você tem um relacionamento com o anel através dos cadernos de informação que, normalmente, tem uma informação prévia também. A gente também não tem um projeto executivo nesse momento. então eu começo a discutir com o anel com as informações que não são efetivamente aquilo que com certeza vão ser aplicadas. Mas o que diz o PRO-RETE? Reforços, melhorias sem respaldo em resolução não vão compor a base de remuneração. As características técnicas assumidas nos reforços nos processos de remuneração deverão ser respeitadas. Então, se é assim, eu tenho que me matar aqui. Porque se eu não tiver isso agora, eu não tenho como buscar essa diferença depois. Então, a gente realmente entende que existe um processo hoje de pouca agregação de valor, porque a maior parte das autorizações, a condição típica, ela atende previamente, e muitas das discussões que a gente faz são em itens periféricos, na maioria das vezes, não em todas. mas eu faço isso e aumento os recursos por causa disso, de uma regra que foi colocada por quem enxerga o processo pelo final, que é o 9.1, e o cara que está no começo, que enxerga o 9.7, de repente, não resolveu isso internamente. E é por isso que as transmissoras tanto brigam, porque a gente não está encontrando um meio de resolver isso depois, quando a obra está realizada, e a gente vai para a revisão. Então, assim, botando em discussão aqui esse processo, como é que eu vou tratar questões de custos especiais atípicos? Beleza, entendemos que o banco de preços é uma estrutura típica, é bancos médios e tal. Se isso não, digamos, se isso não muda no processo autorizativo, ainda mais o Sanderson defende que realmente seja cada vez mais isso, e aquela regra do ProHatch não muda, então a única solução que eu tenho é falar, é PE, essa solução é atípica, não é viável, não é viável, vamos procurar outra solução no planejamento. Então, assim, a gente tem um caso também de uma substação, o Ivo vai lembrar de Farroupilha, se o Sandoval tivesse aqui ia lembrar, então a gente desenvolveu uma solução completamente atípica, não era para aquilo acontecer, a substação não foi planejada para aquele terceiro transformador, ela está usando, ocupando um lugar de uma entrada de linha, vamos fazer uma obra de infraestrutura gigante para aquilo acontecer, cabo isolado e tal, e, com certeza, se fosse tratado de forma típica, do início ao fim, projeto perdido, era metade do investimento que eu investi ia ganhar. Então, se eu não consigo enxergar esse começo, que vai ter esse fim, eu vou matar projetos aqui, que pode ser que esse transformador evitou uma nova substação, que seria a melhor solução do planejamento. aqui, eu até acho que é de grande porte, mas eu confesso, sinceramente, não sei se sou voz isolada, mas, assim, eu ainda acho que é pouco para o Ministério. Para mim, o Ministério tinha que olhar coisa maior. Para mim, isso aqui, é a expansão de um contrato de concessão sobre gestão da NEL, que está delegado pelo Ministério para fazer, e eu entendo que se a SCT tivesse menos tempo gastando com coisas que não agregam tanto valor, e talvez ela pudesse participar e gerenciar melhor essa fase aqui, até dando opinião sobre as soluções de planejamento que depois ela entende que não são razoáveis. Esse é o melhor momento para tratar das incertezas? Já vimos que não. A gente não tem informações suficientes, mas é o único que eu tenho hoje na mão. Então, eu poderia falar, Sanderson, cara, toca o teu processo autorizativo. Para a maioria dos casos, vamos focar, então, no problema. Se eu levar para a SCT uma situação que a situação atípica é de volume financeiro muito relevante ao todo, sei lá, 50% do investimento, eu não consigo gerenciar. A maioria das coisas, obra civil, obra de 20 milhões, 200 mil, 300 mil, é óbvio que eu consigo gerenciar, desde que depois a gente revise o que foi feito. bom, aqui, digamos, é um problema similar ao caso de reforço de pequeno porte, e aqui eu ainda tenho essas coisas de cancelar rápido por substituição sistêmica, e outros regramentos que ainda não estão claros para nós como é que vai funcionar. como é que eu trato hoje, então, o que está chamado de extrapatrimonial no 9.1 lá. Eu vou levar, então, 25 cadernos de obras para a SCT avaliar para que, na próxima revisão, eu trate, eu não sei como é que o extrapatrimonial vai ser lidado, dado que eu só posso tratar na revisão aquilo que foi autorizado. A gente ainda não tem um processo de revisão concluído, esse que deveria ter sido em 2018, então, eu ainda não sei como é que a SFF vai tratar isso, a gente já está conversando, eles estão pedindo mais informações, mas a gente não sabe exatamente como é que isso vai se dar. Bom, concluindo já, quase, aqui mais um dos dois slides, vamos ver se passa um minutinho, mas acho que essa questão do conceito, ele é fundamental, porque isso deixa muito claras as responsabilidades, deixa muito claro que, assim, se eu estou pedindo uma obra para manter a prestação do serviço, é uma melhoria, ponto, e acabou, não é reforço, não pode existir essa dúvida, a gente teve um caso em que um aumento de observabilidade, por exemplo, que é caracterizado como reforço, foi solicitado como reforço, mas houve, depois, um entendimento dentro da SCT que era uma melhoria, então, a gente tratou como melhoria, o próprio INS falou no SGPMR, eu não vou mexer, porque agora isso aqui é melhoria, fizemos a melhoria quando foi homologar a receita, não, eu entendo que isso aqui é reforço, porque está escrito aumento de observabilidade, bom, aí ainda me mandou, não, então agora você vai lá e revisa o PAR, o POT, não tem que revisar nada, já foi autorizado como reforço, já foi caracterizado como reforço, agora me autoriza aí. Depois, em outro processo, desse que eu falei agora, dessa substração, que tinha um monte de coisa para fazer, tinham também obras de aumento de observabilidade que estavam sendo enxergadas como melhoria, então, não está legal essa descrição, coisas, digamos, muito objetivas, exatamente com a mesma descrição, aumento de observabilidade, que não tem o mesmo tratamento. E aí, beleza, melhoria. Tem uma proposta já, pelo menos para essa parte que está sendo otimizada, essa aqui ficou, mais ou menos, estamos da mesma forma, e aí a gente volta a problemas que ainda não estão resolvidos, os mesmos problemas ainda não estão resolvidos, e aí a gente agrega dois, basicamente. Não, vou voltar aqui. Primeiro, a questão do valor, segundo, é que agora eu tirei essa etapa de homologação da receita, então, isso aqui talvez, talvez, porque isso também não está muito explícito, vai olhar para cá, então, agora aqui, é mais forte ainda a necessidade de melhorar esse processo. E quando a gente fala de valor, eu trouxe aqui um exemplo da EletroSul, então, eu tenho aqui um, não é RAP, na verdade, seria investimento da RAP Melhorias, 9,8 bilhões por ano, que está na nota técnica proposta. E, assim, a gente não é contra isso, a EletroSul não é, a RAP Arati não é, muito pelo contrário, a gente entende que a RAP Melhorias agrega muito valor ao processo, é só uma questão da forma de tratar. Então, aqui, no caso de exemplo, se eu pegar o total da minha transmissão, nesse ciclo, entre 17 e 22, eu vou depreciar, eu vou atingir um número de ATD de 120 milhões no ciclo. Se eu olhar para todo o contrato 057, que é o prorrogado mais velho, é quase o total, e olhar só para a RBS é 95, mas 5 vezes esses 10 aqui dá 50. Então, eu não estou conseguindo nem recuperar os ATDs do ciclo, não vou nem falar de tratar o passivo. E aqui, eu só estou falando de tuque, peguei lá no RCP da entrega e peguei só as tuques de pequeno porte para analisar. Já discutimos uma série de opções com a ANEL, eu entendo que se a gente não tem como caminhar através de um fluxo de informação prévio que pode onerar, a gente tem realmente que pensar em uma forma de equilibrar a posteriori o que foi efetivamente realizado. Caso contrário, a reação a isso é, em parte, o que eles lidam hoje com demandas de reforço. Existe uma necessidade técnica, que é uma melhoria, mas, em paralelo a isso, também tem uma necessidade técnica. E aí, aqueles dois terços que o Sanderson colocou lá de observabilidade, proteção, que é atendimento ao procedimento de rede, requisitos, etc. Eu consigo caracterizar das duas formas, mas eu tenho uma necessidade técnica que supera os 10 bilhões. Então, eu até aceito correr o risco de perder um certo tempo buscando uma caracterização inicial como reforço, para ver se o INS entende que também é. E, caso não entenda, então, tudo bem, vou ter que fazer como melhoria. Mas eu não precisava disso. Eu poderia ter um processo mais fluido, com um equilíbrio econômico, nem que seja posteriori, e isso desoneraria essas discussões que hoje estão sendo tratadas. Bom, e os reforços, em parte, não vou ocupar mais o tempo de vocês, é uma boa parte, eu já falei aqui quando eu estava apresentando. Então, é isso, pessoal, eu agradeço aí o espaço. Agradecemos a apresentação do senhor Rafael Takazaki, e convidamos, ao mesmo tempo, para compor a mesa, juntamente com o senhor Rafael Carvalho, o senhor Davi Gonçalves e Sanderson de Lima, para tomarem assento e iniciarmos a sessão de perguntas. o senhor Davi Gonçalves e o senhor Davi Gonçalves Então, agradecer novamente a atenção de todos. Eu acho que a gente conseguiu, nessa parte da manhã, fazer um bom diagnóstico de como está a situação do Estado e conseguimos já alinhar alguns pontos, ou seja, pontos que têm a visão da ANEL e a visão do ONS, do operador, e a visão da transmissora, estão alinhadas, ou seja, tem pontos que já convergimos. Alguns outros pontos, temos algumas divergências, mas que são tranquilas de conseguirmos um consenso e evoluir para uma otimização dos processos. Agora vamos ficar abertos para as perguntas, eu acho que já estamos se aproximando do horário do almoço, mas queremos a participação. Bom dia. Marco Ramos, aqui de Furnas. Primeiro, para a imprimir pelo evento, a workshop de excursão foi muito boa, por todas as visões. Teria bastante perguntas, mas a gente vai, eu vou resumir aqui em algumas coisas, que foi unanimidade, acho que de todos ali, que é o tempo gasto também em algumas questões de análise, que às vezes não são tão relevantes, e, entre aspas, cada um se colocar mais dentro do seu local e analisar as informações mais pertinentes para aquela. Mas, muitas vezes, a gente também fica preso na questão dos agentes, na parte da regulamentação. Então, na parte lá dos reforços raízes ou os Nutellas, se gasta muito tempo também, não só na análise, mas também na própria regulamentação, que a gente também tem que fazer os TLs para os reforços, que, às vezes, não são cabíveis para, tipo, fazer um TL por um RDP, com três canais, que você tem que pedir teste, TLT. Então, existe também uma possibilidade de revisão. Pelo menos, no meu ver, que se gastar 60% para análise de uma coisa que já veio em uma revisão do processo de rede, que já foi colocado justamente pela revisão de uma maior observabilidade, passar um ano para analisar, fica uma coisa muito acima. A outra questão que eu falaria também, pelo até o que a Neu colocou em alguns exemplos, a gente vê ali que tem muita informação que foi colocada com frases que remetem a regulamentações antigas. Então, parece que o banco de dados, o SGPMR, também está trazendo muita pedido que talvez carecesse de revisões, da maneira que foi colocada. Talvez uma análise disso, porque a gente vê o que o próprio Davi colocou, um número lá, excessivo. A questão do Davi da Ute, está carregando no SGPMR, será que é prudente colocar, porque saiu na 643, que você tem que atualizar em 4, 4 anos, mas o que você vai ou não fazer? Então, eram algumas questões, eu já tinha bastante, mas para colocar o que a Anel, até o INS, entende. E a questão que o Takazaki também colocou, a gente passou também, a questão lá do protocolo, dos dois, Ministério e Anel, tem muita coisa que está ali como reforço sem classificação, melhoria sem classificação, e que você pede para um circuito, sai como melhoria, e foi classificado no outro, porque foi pelo protocolo, como reforço. Você já fez a melhoria, o reforço está esperando. Então, fica essa visão aqui. Eu acho que a gente está no processo de discutir esses conceitos todos, eu acho que até o Rafael colocou, eu fiquei muito feliz de ouvir algumas colocações dele, e foi até algumas contribuições que a gente também fez na consulta pública. E a gente está discutindo o que deve ser avaliado pelo INS, realmente é um montante de melhorias. O INS, ele briga lá pelo sistema, pelas recomendações que coloca em seus relatórios, e tudo mais, mas muita coisa vai para a gestão dos ativos dos próprios agentes. Como é que ele vai otimizar aquelas obras, e tudo mais, isso foge um pouco do controle do INS. Mas é claro que, assim, nossa parte, a gente sempre tem uma forma de melhorar, e certamente algumas questões, distorções de classificação que passam por nós e chegam até a ANEL, a gente vem conversando sobre isso, como a gente pode melhorar isso, mas o fato é que realmente é um volume de obras muito grande, e será que, como o Rafael colocou, será que, qual o papel de cada um nesse caminho, e é o que a ANEL está querendo, está trazendo o problema, está tentando... Então, essa discussão, e várias discussões que vão se seguir, vão nesse caminho. Eu acho que a gente vai caminhar para essa simplificação do processo, na medida do possível, também a gente tem que ponderar o que pode sair da consolidação do Ministério ou não, enfim. São várias coisas que têm que ser ponderadas. Mas, a gente chegou num ponto crítico, porque o que está pesando mais é o volume de equipamentos que estão com o final de vida útil, que é o investimento, a gente fez um levantamento por alto, enfim, é uma ordem de grandeza elevadíssima, e o percentual disso, que hoje está no SGPMR, é muito pequeno ainda. Então, vem uma montanha pela frente. E esse tratamento que a gente está dando agora vem na hora certa para que a gente possa tratar isso de uma forma adequada. E volto a tocar na questão da gestão de ativos, porque um agente especial até trouxe, fez uma apresentação para a gente, entre outros também, que vem mostrando, que vem trabalhando forte na gestão de ativos, e tem como meta, por exemplo, diluir essa... não deixar que todo o sistema seja... os equipamentos sejam trocados de forma que se concentrem, sempre se acumule. Isso, a gestão de ativos é primordial. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Sim, vai tudo pelo... Rafael, coloca aí, Rafael. Eu não falei no microfone, mas você tinha colocado sobre a questão de TL, e TL de pequeno porte. Hoje, a 841 dispensa a emissão de TL. Então, o mesmo reforço, ele poderia, dependendo do tipo, se for de pequeno porte ou NS, simplesmente validaria a data no próprio sistema. Só que eu não sei se ele está abraçando o teu caso. É, foi... E essa parte do inciso sétimo, o aumento de observabilidade, controlabilidade, realmente, como está na apresentação, se conseguimos resolver isso nos reforços, nós talvez estamos atacando o principal problema de erro de enquadramento. Então, acho que na parte da tarde, o Rafael talvez até passe por esse ponto, não é, Câmara? Um pouco, não é? Não, é... Essa parte de controlabilidade ou observabilidade. Eu acho que, talvez, voltamos ao que o reforço é do sistema. Então, talvez um trabalho dedicado para o Horizonte do Pai, sobre que ativos o NS, que instalações o NS quer uma maior observabilidade, então ele quer. Então, é um aumento de observabilidade. Vou trocar meu equipamento, que poderia estar até com vida útil superada, poderia até estar trocando ele como melhoria, mas não estava no meu plano do NS quer. Então, é reforço. As outras situações, é óbvio que, quando eu substituí por obsolescência, por vida útil, é um equipamento que é novo, ele vai atender aos requisitos novos, ao natural. Logicamente, que os equipamentos, devido à própria evolução tecnológica, ao serem substituídos, são substituídos por equipamentos que têm funções diferentes daqueles equipamentos originais, logicamente, você não consegue, até pela evolução tecnológica, instalar um equipamento que tenha exatamente apenas aquelas funções que tinha naquele equipamento obsoleto. O outro ponto, a questão da adequação aos procedimentos de rede, nós até tocamos no NS nessa reunião, fizemos essa semana, que, realmente, na linha do que o Takazaki estava falando, teria que ser algo que nós temos que ver a conveniência e a oportunidade, do ponto de vista do operador, de realizar essa adequação dos procedimentos de rede. Não necessariamente, porque está tendo uma intervenção lá, você vai fazer essa adequação aos procedimentos de rede. E é o que nós não temos visto, ou seja, vem com a justificativa, que é atendimento à adequação aos procedimentos de rede, mas isso não vem do NS, vem do próprio agente. Esse é o problema. Luciano, da CHESF. Queria parabenizar e agradecer à Nel pela oportunidade de realização desse workshop. Dizer que a impressão que dá é que a CHESF, pelas últimas experiências que a gente teve, foi um dos grandes motivadores de realização. Realmente, a gente, nas últimas respostas aos ofícios, participou de diversas discussões com a Nel. E, logicamente, a Nel sempre recebeu a gente muito bem, de forma mais clarecida, da forma devida. Mas, de fato, alguns pontos sempre foram motivos de impasse. Só resgatando um pouco do histórico da CHESF, das nossas motivações de algumas solicitações, e que vai, de acordo com o que vocês já discutiram aí, inicialmente, a partir de uma motivação de ampliação e reforço de uma substração, nós tivemos algumas dificuldades de obtenção de ITLs por não atendimento ao procedimento de rede, de fato, no momento da energização. Então, a gente passou a ser uma diretriz, solicitar as adequações, e muitas vezes desenvolvendo diversas melhorias, nos processos de definição do escopo do reforço. E aí foi quando realmente a gente começou a ter a negativa da Nel. Aí eu queria realmente saber qual é a opinião do ONS, nesse caso, de a gente estar entrando com uma instalação nova, mas que poderia já entrar em condições adequadas de atendimento ao procedimento de rede, mas que aí, por uma questão, a uma vez, um pouco mais burocrática, de tratar como um processo diferente, está sendo negado. E saber da própria Nel se o fato de a gente já tratar essas melhorias no mesmo processo do reforço não simplifica o processo. Ao invés de a gente tratar regra a regra, a gente aproveitar a oportunidade e simplificar, desburocratizar, realmente, já incluindo essas necessidades. Bom, aí a pergunta seria para o Sanderson e para o Davi. Bom, eu tinha comentado até na apresentação que uma das contribuições que o Nesse deu, em função, inclusive, de algumas experiências que a gente teve com a Eletro-Sul e com outros agentes, essa situação de que você precisa, precisaria, de repente, um mecanismo para fazer uma, ter um regulamento para uma obra dessa, uma instalação como um todo. E, do ponto de vista do ONS, isso é muito importante em relação às intervenções que vão ser necessárias para fazer aquelas obras. Então, é como se eu otimizasse os recursos dos agentes para fazer determinadas obras. E, por outro lado, a Anel até colocou uma outra situação de que, bom, a autorização ficaria focada no equipamento de grande porte e todas as outras obras que você poderia até fazer, junto com a obra de grande porte, vai fazer, mas eles seriam tratadas num outro momento. Então, tem formas e formas de a gente tratar isso. Isso que a gente está discutindo, está tentando evoluir. Está trazendo as alternativas. O que a gente vê claramente é a necessidade de otimizar os recursos e otimizar a necessidade de intervenções do sistema. Imagina o seguinte, nós temos esses equipamentos final de vida útil, esse volume todo, você não vai conseguir, você vai ter limite de intervenção e até fornecimento de equipamento. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem otimizado pelos agentes, pelo ONS, pela Anel, para que isso funcione da forma mais adequada e mais rápida possível. Agora, é isso que a gente está estudando, qual o melhor caminho em termos práticos, na hora de implementar as obras, na hora de otimizar os recursos dos agentes e a questão de receita. essa questão de inserir esses periféricos, esses itens nas autorizações de grande porte, tem nos preocupado, porque o que acaba é contaminando o processo de grande porte, ou seja, adicionando tempo, adicionando discussões que não deveriam estar ali, talvez. Então, se você já identifica que é uma melhoria e que deve ser feita em sincronismo com essa obra de grande porte, é inserir no PMI e, para as melhorias, já tem um tratamento de remuneração para as melhorias. se for um reforço de pequeno porte, é imediatamente identificado e ele seguiu o processo normal, ou seja, em questões de implantação, de logística de implantação, é claro que a empresa tem a total gestão, ela vai implantar. Possivelmente, talvez, pode acontecer desse reforço de pequeno porte entrar em operação antes mesmo de ser autorizado. É possível. Mas, o recebimento da RAP é retroativo à data de entrada em operação, ou seja, não tem prejuízo ele ser tratado em um outro processo específico dele. Bom dia. Desculpa, gente. Não, é só ia complementar que eu acho que um pouco do que ele coloca tem a ver com a insegurança do processo. Então, a gente está vendo melhorias que são negadas em algum momento, reforço que são negadas em algum momento por falta de uma informação qualificada e que, certamente, no caderno a gente consegue isso. Onera aquilo que vocês estão querendo desonerar. Então, as transmissoras acabam buscando esse mecanismo porque elas não estão conseguindo ir por caminhas tradicionais que poderiam ter sido tratadas com segurança. Na verdade, abre-se um buraco entre o que é solicitado e o que tem receita e o que ela quer evitar. E, no caderno, ela sabe que ela tem mais capacidade de discutir isso. Acho que tem muito a ver com isso. nesse ponto, o que tem receita, tudo tem receita. Uma é previamente, outra no reajuste, depois de entrar na operação. É verdade. Se tiver receita, tem receita. O problema é esse. Eu acho que o que ele quer é ter uma RAP prévia, porque ele sabe que tem receita. A minha pergunta, parabéns pela apresentação, acho que é superimportante essa discussão, porque a gente fica sabendo o que o outro pensa. Então, é um compartilhamento mesmo de conhecimento. A minha pergunta é com relação a essa questão da precificação das obras. Então, Sandra, você falou que a lógica do banco de preços ela é de um valor médio, de quantitativos médios e preços médios. Mas o que a gente vê nos reajustes dos repostos de pequeno porte é que eles têm sido valorados somente o equipamento. É só o equipamento. Você não tem ali os componentes menores e os outros itens associados a esse banco de preços. Então, num primeiro momento, a gente teve um entendimento de que é porque o reforço, a descrição do reforço estava simplificada. Então, se eu só coloquei lá que eu vou trocar três TCs, eu só vou ser autorizada de três TCs. Se eu tiver que trocar o cabo, colocar um isolador, isso não está descrito lá no SGPMR. Tanto que é um exercício agora das empresas de cadastrar complementação de obra. Então, Davi, aquilo que você falou de cinco mil cadastros em outubro, muitas vezes não são novas obras, são complementações de obras. Então, agora, aquele RDP que eu só justifiquei que era RDP, agora eu estou falando que eu coloquei cabo e isolador para ele. Então, para fazer uma melhoria, a melhoria é o RDP do PMI 2018 mais o cabo do PMI 2019. Então, assim, complicou, mas era a nossa tradução. Então, como eu não disse que tem cabo, agora eu vou dizer. Mas é isso ou por quê? O Banco de Preço, ele só enxerga, é a lógica do Banco de Preço. Aí eu fico pensando assim, então eu não vou dar o cabo aqui nesse RDP porque, em algum momento, a CEMIG recebeu o cabo. Mas, em qual momento a CEMIG recebeu esse cabo? E se a CEMIG, em nenhuma das obras autorizadas, sempre teve essa lógica de, ah, o cabo está na outra autorização, então, na média, ela vai ter o cabo. E aí, em que momento eu vou ter o reconhecimento de todos os imobilizados que estão sendo investidos? aí, descemos às bases do que é o modelo, a metodologia do Banco de Preço, que é uma lógica de preço de serviço, ou seja, aqueles preços individuais dos itens contemplam, de alguma forma, um rateio desses itens menores, ou seja, de alguma forma ali, quando foi calculado o Banco de Preços, se eu tenho a instalação de um item, logicamente que eu tenho o cabo para ligar lá do pátio até a casa de comando. Então, no preço daquele equipamento, foi feito o rateio, vamos dizer assim, dos custos todos para a instalação daquele equipamento. ou seja, não é só o TC em si, eu tenho, logicamente, os cabos que ligam o TC à casa de comando. Então, ali é uma lógica de preço do serviço, não é uma lógica de custo de itens individualmente, ou seja, ali não está o preço individual dos itens da obra, ou seja, está alguns itens estão inclusos ali nos preços, porque é uma lógica de preço do serviço e não uma lógica de itens individuais. Aí é aquela coisa, ou seja, o banco de preços não foi formatado para a gente chegar com, eu lancei essa quantidade de cabos, então eu vou lá no preço unitário do banco de preços e compõe e forma o escopo que deve compor a minha receita. Não é isso. O banco de preços foi formatado para que, dado uma quantidade padrão de itens que estão lá relacionados, que compõem talvez um rateio de itens menores ali dentro, dada essa composição com o preço unitário, eu consigo definir um escopo e estimar um investimento padrão. não é? O microfone é Augusto. que eu vou ver. Só tem um. Opa, teste. A CENIC, esse reajuste, ela indicou mesmo os cabos e, como o Sanderson falou, o entendimento da SCT está caminhando nessa direção, de que os cabos, eles, no fundo, até teve uma reunião com a SFF para fim de tentar entender um pouco melhor a precificação do ponto de vista contábil, dessa dimensão do pequeno porte do pequeno porte, colocando assim bem de maneira informal. então, foi uma característica da CENIC, você falou que o ofício, ele questionava alguns pontos, e a transmissora que indicou nesse nível de detalhe foi a CENIC. Eu acho que aqui é um ambiente interessante para identificar o problema e tentar dar um andamento, mas o entendimento hoje da SCT é que isso está composto no preço do serviço. O serviço, ele engloba não só o TC. Na verdade, ele cumpre com a função de medição de corrente. E o TC, ali, é um sinal econômico. Ele não exatamente tem o objetivo de dar um preço do custo executado. Mas, é algo para refletir, eu acho que esse é um ponto interessante que foi levantado. É, não pode esquecer de como é que o Banco de Preços foi revisado. Então, a gente tem alguns itens menos onerosos em que, acho que, predominantemente, todos, quase todos, o que a gente chama de menos oneroso, foi, e existe, hoje, quando vocês emitem resolução autorizativa, tem lá o que é com, o que é o C, e tal, e esses itens menos onerosos do Banco de Preços foram atualizados com base em dados contábeis das empresas, inclusive, em alguns casos, até usou de distribuição também. Ou seja, são itens passíveis de reconhecer como investimento. Eu tenho que tomar um cuidado, eu não conheço o caso específico, mas tratar como serviço, um item de serviço, algo que seria um com, típico de agregar junto ao C, tem que cuidar. o Augusto colocou a questão do foco no principal. Mas, então, eu acho que a gente só tem que alinhar as visões. Não tem problema do SGPMR a gente cadastrar a troca do TC só. Eu não vejo, desde que todo mundo entenda, em todo tempo, que, para trocar o 3C, é prudente que eu troque outras coisas. E lá no laudo de avaliação, alguém vai avaliar essa prudência, como acontece no caso das distribuidoras, lá que tem um percentual, alguém avalia essa prudência e reconhece aquilo que é prudente. Inclusive, se baixou o cabo do outro que tinha feito, sai junto também. Mas isso vai ficar explícito no laudo. E aí se precifica o investimento que está lá com o banco de preços. Hoje, a técnica que foi adotada difere um pouco disso. Além de olhar muito para a resolução autorizativa, a gente teve que precificar a resolução autorizativa e arranjar um jeito de encontrar essa resolução que está baseada em banco de preços naquilo que está lá no ativo. Isso não foi fácil, foi um trabalho difícil e problemático. A SFF deve estar lidando com coisas estranhas que ela está enxergando. Bom, César da Coppel. Primeiro, parabéns pela apresentação de vocês. Mas o meu ponto é um pouco mais lá em cima, por assim dizer. A Angélica desceu lá para o banco de preços, para a miúde e do banco de preços, eu estou subindo um pouco mais lá para cima, que é a questão do planejamento das obras. Na verdade, teoricamente, pelo menos no meu entendimento, a transmissora, por ter o conhecimento do ativo e por operar o ativo no tempo, ela tem a proximidade com o ativo para entender quando ele deve ser substituído ou algo assim. O grande problema é que, como a gente tem uma esteira na qual a gente indica para o ANS, e daí o ANS consolida no... vai acabar acontecendo a consolidação no pote, a gente precisava... O que eu queria ver, se está claro, é se o fato de eu ter esse tipo de consolidação de obra já não poderia ser considerado como uma autorização para a transmissora fazer a obra. Porque, assim, o fato de ter a resolução autorizativa prévia é importante por conta da definição da receita, mas, às vezes, também ajustar um pouco como essas expectativas funcionam e como os diferentes entes que participam desse fluxo, de quem é a responsabilidade de fazer a indicação e da obra ser realmente feita e deixar isso mais claro no fluxograma como um todo, pode vir a desonerar a SCT e dar a possibilidade das empresas fazerem uma gestão de forma mais célebre. Na verdade, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. particularmente no pequeno porte, isso parece ser realmente razoável, porque nós temos um comando que diz que temos que autorizar os reforços, mas, se ele está lá após a consolidação, devia ser uma coisa realmente direta. Está na consolidação e está autorizado. ou seja, nós poderíamos evoluir no sentido desse particularmente no pequeno porte. Até porque, se nós olharmos para as melhorias, e aí, aquela história, ou seja, os reforços de pequeno porte não estão tão distantes assim do ponto de vista de características técnicas, para eles terem um tratamento tão diferente quanto a receita das melhorias de pequeno porte e os reforços de pequeno porte, então, eles estão muito mais sob gestão da concessionária, porque ela indica o que deve ser feito e, normalmente, isso não tem um crivo muito grande, que elas poderiam realmente, uma vez consolidados, estão autorizados esses reforços. Eu acho que é uma das alternativas que a gente tem que eu evoluir, pensar como alternativa para a solução, pelo menos para o pequeno porte. Como eu coloquei ali, que eu até sou contra a consolidação para o pequeno porte, ou trago para o pequeno porte. Agora, eu concordo que há que se ter um aprimoramento da fase de reconhecimento do que é necessário. se a gente falar de reforço, de pequeno porte, se é uma necessidade do sistema, o NS, quando coloca essa sua visão no SGPMR, quer dizer, o SGPMR não é um sistema que eu até coloco a informação lá e registro a obra, mas o NS gerencia aquilo ali. Então, a partir do momento que ele dá o ok para frente, deveria ser caracterizado isso, se o Sanderson entende, eu acho que também tem que se aprimorar essa questão do que é necessário, se quando a gente aprimorar o que é necessário e as descrições que estão ali são suficientes para os processos posteriores, que aí é essa questão da aproximação anel-ONS, está autorizado, toca a ficha, não precisa de uma autorização específica. A liberação da obra no SGPMR seria suficiente, vamos pensar assim, porque, na prática, hoje o plano de autorga não faz uma avaliação crítica de reforços operacionais. O que está claro para o NS, e a gente já vem conversando muito com o Anel, é que realmente tem muito do que é analisado pelo NS e depois novamente analisado pelo Anel, muito disso é gestão do agente. O NS consegue fazer uma boa gestão sobre aquilo que ele recomenda através de seus relatórios de curto-circuito, RAP, síntese gerencial, enfim, tudo que sai desses relatórios que a gente identifica, por exemplo, não conformidade de RDP, enfim, ou eu quero aumentar a observabilidade do sistema com PMU, teve um projeto para esse fim, os novos empreendimentos já estão entrando com o PMU, mas a gente pode identificar que existe um ponto que precisa de uma observabilidade maior e a gente indicar, enfim, isso a gente tem total gestão sobre isso, agora realmente tem um volume de obras de melhorias de pequeno porte, reforços de pequeno porte que a gente já está entendendo que existe uma oportunidade de ter uma gestão, uma responsabilização maior do agente e podemos ser revistos num momento de revisão. Não sei como é que estamos aí com o tempo, eu acho que... Então podemos guardar aí algumas perguntas aí para a mesa da tarde. Então encerramos aí a sessão da manhã. Agradecemos, então, que a participação nessa mesa de perguntas do senhor Rafael Carvalho, também Davi Gonçalves e Sanderson Lima. Neste momento a mesa se desfaz. Senhoras e senhores, faremos agora um intervalo para o almoço. Pedimos que retornem pontualmente às 14 horas. Um bom almoço a todos. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.